Eu só tô mandando o link. Oi, tudo bom? Então elas ganharam os matchs delas nas quartas de final e agora vão disputar a vaga pra enfrentar a Júlia Alboredo, que ganhou um match super apertado da Katia Goulart na semana passada, na terça-feira, pra quem assistiu. Sempre aqui no Twitch, que é com o PT. E, bom, como vocês sabem, conversamos muito rápido no começo, elas já estão prontas pra começar o match. Então eu vou perguntar pra Suzana primeiro. Suzana jogou um torneio na Argentina, né? Semana passada, né? Joguei, joguei os metons de Arbele. Não teve preparação de blitz, então, nesse tempo? Oi? Desculpa, é que tá dando eco. Ah, tá dando um pouco de eco, né? Não sei porquê. Tá. Você tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Tô, tô te ouvindo. Tá. Eu perguntei se você treinou esses tempos aí, você treinou um pouco de blitz na internet nessas últimas semanas. Bom, durante esse torneio, eu não treinei na internet, rápidas, né? Mas eu treinei, obviamente, durante o torneio, preparação pras partidas mesmo. Tá bom. E como é que foi o torneio? Foi bom? Foi muito bom. Foi muito forte. Eu pude... De muitos pontos que eu tava precisando pra... De novas aulas. Enfim. Muito bem. Tá. O áudio a gente vai ajustar, tá? A gente tá com um pouco... Tá com uma microfone, não sei porquê. Mas a gente... A conversa é rapidinha aqui. A gente ajeita ao longo do match. E no final, quando a gente quer conversar com elas de novo, eu vou dar um jeito. Talvez melhorou um pouco, não sei. Bom. E a Juliana... Não jogou nada, ultimamente, né? Nenhum torneio. Oi? Juliana jogou algum torneio esse tempo? Não, tá de férias. Tava lá em São Luís agora. Ah, tava em São Luís. Que beleza. É, fui visitar o Rodrigo. E você vai jogar... Ano que vem, você vai jogar Brasília, Floripa, esse torneio, esse final do Brasileiro? Só a Brasília, Floripa. Ah, Brasília. Tá bom. Então a gente vai começar, gente, mesmo porque o áudio tá realmente estranho. Tá com algum eco de algum... Alguma das ligações tá com eco. Mas... É, não sei se é... De onde que tá vindo. Mas... Mas tudo bem. A gente... No final, a gente tenta ajeitar isso aí. Eu já vou desligar de qualquer maneira com elas. Elas já vão começar o match. A gente vai conversando aqui. E depois a gente tenta ver o que foi... Ah, melhorou agora. Não, não melhorou. Bom, tudo bem. Bom, de qualquer maneira, vocês já sabem as regras, então. Eu vou começar as partidas automaticamente. Vocês vão dar o rematch depois de cada partida. E eu aviso no Gmail pra vocês quando for pra terminar o ritmo do tempo. Tem 45 minutos. Depois meia hora. Depois 15 minutos. Então, acho que é isso. Eu vou desligar aqui com elas. Talvez depois, Suzana? Não sei se é do seu, da sua ligação. Você tem um fone, será, pra colocar depois? Tenho sim, mas eu tenho que procurar isso. Não, então deixa. Um intervalo você coloca depois. Eu suspeito que tá vindo da sua ligação, o áudio, o eco. Mas tudo bem. Agora não se preocupa. Já finalizamos aqui. Ah, ela levantou pra procurar. Não precisa. Não, eu já peguei aqui, ó. Ah, já peguei, tá bom. Tá. É pra pôr no celular, né? Ou no... Não, no... Ah, no celular, isso. É, no celular. Que deve tá... A ligação tá do celular, isso. Dá pra ver se resolve pra ficar mais limpinha a ligação. Agora talvez foi. Que pouco, é. Bom, mas tudo bem. De qualquer maneira, acho que já encerramos nosso pré-game aqui. Já tem 1.300 pessoas assistindo no chat, ansiosos, ansiosos pra assistir essa semifinal. Afinal, provavelmente vai ser só em 2019, tá, gente? Provavelmente comecinho de janeiro deve ser, afinal. É isso, então. Então, boa sorte pra Suzana, boa sorte pra Juliana. A gente volta a conversar no final do match. Qualquer coisa, só manda mensagem no Gmail que eu... Aliás, uma coisa importante, tá? Uma coisa importante. Quando vocês forem dar o rematch, cuidado pra não dar rematch logo naquele que aparece na tela, porque às vezes pode vir desafio de outra pessoa. Aconteceu várias vezes no outro match semana passada. delas começarem partidas contra outras adversárias. Adversários. Então, você tem que ou ver se o nome tá certinho de quem tá te desafiando. No caso, a Juliana ou a Suzana mesmo. Tá. Beleza. Suzana, tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo, Crico. Eu só tô procurando aqui pra desativar o bate-papo. Como é que faz? Ah, é esse mesmo problema, né? Nochess.com, você diz? É, nochess.com. É, isso a gente ficou nessa mesma dúvida da outra vez, né? Eu esqueci de verificar. Não, mas... Tá bom. Tá, bom. Se tem algum problema, a gente vê. Então, boa sorte pras duas. Vou desligar aqui a chamada do Skype e nos falamos no final do match. Valeu. Pronto. Acho que foi embora o eco, né, gente? Acho que foi embora o eco, beleza? Ah, eu coloquei o... Obrigado pela correção, Julio. Tá errado ali o título. Eu vou corrigir isso aí. Já, já. Então, primeira partida, cinco minutos com dois. De acordo com o sorteio, a Suzana Chang vai de branco na primeira partida. Espero que elas estejam online. Vamos ver se vai dar certo. Elas não estão online? É isso? Como que não estão online? Peraí. Hum, parece que elas não estão online. Só um problema. Deixa eu ver se eu peguei certo o nome delas. Estamos com um pequeno atraso, gente. Tá tudo bem. Não se assustem. Não entrem em pânico. Várias janelas abertas aqui. É, o nick tá certinho. Alguma delas não está online. Deixa eu só ver se eu peguei o nick da Suzana Certo também. Tá certinho, gente. Por que que não começou a partida? Elas nem uma das duas estão online. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Vou corrigir o nome aqui da live também. Tá errado. Obrigado, Júlio. Vou colocar os relógios também. Vou colocar aqui semifinal. Juliana Toerau, não, né? Juliana Teiral. Pronto. Obrigado, Júlio, pelo aviso. Tá, agora só... Agora tá certo, tá. Só passando aqui o link certinho pra Suzana. Ver se ela consegue entrar lá certinho. 8 horas e 3 minutos. Temos ansiedade aqui. Agora vai começar. Vamos ver se agora deu. Não. Suzana não está online ainda. É que sempre acontece muito essa confusão, né? Do... Na hora de fazer o login você tem que estar no chess.com.br live, né? Não no chess.com só, né? Senão você tem que estar na área de jogo. Agora, será que ela não tá vendo a minha mensagem? Vou mandar uma mensagem. Oi, Suzana. Não sei se você tá me ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Tá no áudio. Mas vê as mensagens que eu te mandei no Gmail, no WhatsApp, porque você não tá logada no... no chess.com.br live. O link que eu mandei no Gmail. Você tem que clicar lá. Você não tá na área de jogo. Acho que você tá só no chess.com. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Beleza. Muito bem. Aí sim. Aí sim. Beleza. Começou. Agora resolvido. Opa. Você não tava me ouvindo ainda. Beleza. Rolando uma siciliana. Deixa eu voltar aqui pro mundo agora pro chat. Estamos tranquilos agora. Muito obrigado, Júlio, pela mensagem. E o cliente espectadores. Aí sim. Vamos lá. Comparece a segunda semifinal. Relógio. Óbvio que eu esqueci o relógio, né? Cevague, Cevague, Cevague. Você não presta pra nada, Cevague. Então seus relógios fixos tá aqui. E o relógio flexível eu vou soltar agora. Então temos 44 minutos e 30 já, né? Com essa enrolação toda. Já foram 30 segundos aqui. Você não presta pra nada, Cevague. Pronto. Agora sim. Tá. Agora estamos prontos, acho. Certinho. O nome tá certo delas. Tabuleiro tá certo. Relógio tá certo. O nome da abertura tá certo. Rolou uma Cecília na Khan. Suzana jogando super rápido. Assim como no match contra a Ana Vitória. A gente viu isso. Ela jogando muito rápido mesmo. A Juliana é a... É que na verdade a gente tem a coisa do título aqui, né? Porque a Juliana tem dois títulos, né? A Juliana tem título de Mestre Feed e também de WMI. Ela é Mestre Feed e também Mestre Internacional Feminina. O Mestre Feed é um título absoluto. Você pode conseguir sendo homem ou sendo mulher. O WMI é um título só para mulheres. Então ela tem o título de WMI que é Mestre Internacional Feminina e além disso ela tem o título de Mestre Feed e o da Suzana é WMF que é o Mestre Feed Feminina. Então a diferença desses dois títulos seria 200 pontos de rating para você conseguir esse título. Então a Suzana em algum momento já passou da barreira dos 2100 pontos de rating e isso deu para ela o título de Mestre Feed Feminina. E a Juliana passou de 2300 em algum momento da carreira dela. Por isso ela pode ter o título de Mestre Feed diferente do WMF. E essas são as diferenças. Vamos meninas. Julia Alvoredo está no chat. Mestre Feed Feminina Julia Alvoredo que também está jogando o Spirit Chess Feminino já está classificada para a final inclusive. A Julia está torcendo para alguém? Como é que é? Será que a Julia vai responder isso? Está torcendo para alguém? Quer jogar com quem na final? Está acompanhando aí esperando para ver quem vai ser adversário na área dela. A Susana jogou bem rápido, bem confiante. Vamos começar a falar um pouco da partida, né? Está realmente muito calor. A Julia disse que é segredo para quem ela está torcendo. Não pode falar. Opa! Nossa, baguncei geral aqui o layout. Não, voltou. Vou centralizar o tabuleiro para mim aqui. Então, rolou uma Cecília Nakam. Vou olhar um pouco mais para a partida agora. Depois eu dou uma olhada no chat. as brancas com mais espaço. As pretas com mais estrutura boa também. E5, jogar Juliana, que é uma decisão curiosa. Porque enfraquece essa casa. Por outro lado, o Bispo do C8 abre, né? E ela quer estabelecer uma peça aqui em E5. Cavalo do E5 interessante também. Se tomar, peão toma, né? Vai cair o peão de E5. Provavelmente é por F4 um lance bom aqui, né? Para dar essa casa para o cavalo aqui em E5. Provavelmente seria o lance aceitável aqui para as pretas. A gente tem primeiro ritmo de 5 minutos mais 2 segundos de incremento por lance. Ou seja, cada lance que elas fazem elas ganham 2 segundos e elas têm 5 minutos para a partida inteira. Além desses bônus. No momento, a Suzana, que é a Astuna, que está aqui embaixo, vocês podem ver nos nomes aqui. Ela está embaixo. WMF, o título dela, dá para ver. É o S, né? De Suzana. Ela está com 4 minutos e 20, melhor no tempo. A Juliana com 2 minutos e 55 no momento. Vou dar uma ajeitadinha aqui na câmera para mim. Beleza. Agora sim. Sempre estragando um pouco, né? Você está. O que aconteceu aqui? Então, o cavalo de 5, tomou, tomou, trocou em D5 e D5. Agora o cavalo de 5 tem que jogar, né? O que ela está pensando? Ah, tem um torresete intermediário para trocar as torres. Elas estão saindo um pouco da câmera às vezes, mas para quem assistiu o match do Speed Chess Internacional, o Grishuki basicamente ficou mostrando o pescoço dele 90% do match, né? Então, se elas saírem um pouco da câmera, não tem problema. A gente não vai reclamar, né, gente? O Grishuki jogou 90% do tempo mostrando ou o pescoço ou o ombro. Basicamente é o que ele mostrava. Ninguém viu a cara dele durante 3 horas e meia de match. Hoje o match tem duração estimada de umas 2 horas, mais ou menos. Torre E4. E agora, se trocar as torres, Dama E4 ganha, né? Porque ameaça o cavalo e está ameaçando o mate H7 também. Então, o cavalo E5, tampando ali o contato entre as torres. E, estrategicamente, o preto está bem. O cavalo D4 é o lance que eu ia falar agora. Bem sensato, bem lógico o lance. Com ideia de... Evitou o bispef 5, né? Que era o lance que estava chegando. Juliana bem concentrada. Suzana também. E... Cavalo C6 é uma ideia para ficar de olho, né? Cavalo toma, torre cede, final está melhor para as brancas. O branco tem uma 4 em algum momento aqui também para a jornada da Dama. Está jogando bem firme aqui a Suzana. No papel, a vantagem de rating é nitidamente da Juliana, que é a número 1 do Brasil. Agora, a Suzana tem se mostrado uma jogadora bem perigosa no Blitz. Né? Com o match dela com a Ana foi bem interessante. Foi bem interessante. Ela já não era favorita de rating, né? Contra a Ana Vitória, mas ela ganhou bem o match. Com a diferença de uns 3 pontos, acho, mas não passou nenhum perigo sério durante esse match. Cavalo C6 está defendido agora, né? Parece. Torre 8-1 é bem lógico, porque a longo prazo o preto pode ficar bem também, se prender 5 fraco, né? Tem uma 4 aqui, que agora não sei se dá certo, né? Vamos, meninas, me treina. Cricor 10, vamos. Muito obrigado, Daniel Malta. Isso é muito importante, a gente tem a premiação colaborativa aqui, premiação que começou com o apoio inicial do TES.com, cerca de 2 mil brasileiros, a gente já está com quase 4 mil reais em premiações para as meninas, a gente conseguiu levantar bastante, bastante premiação já, graças a vocês, espectadores, que têm feito as doações. Aliás, eu vou colocar aí o link no chat para o nosso moderador automático mostrar o link sempre. Se você não estiver encontrando o link de doação, é só você passar o mouse ali embaixo da tela, tem o link bem grande, ele tem um ícone bem grande, né? Do Speed Chess Menino e lá, doar para a premiação. Tem um ícone bem grande, a primeira coisa que você vai ver embaixo da tela aí. Eu vou colocar aqui o nosso moderador automático para rodar as mensagens durante o match, que tem a ver com o match aqui, uma delas é o link de doação. Muito obrigado, Daniel Malta, 10 moneys adicionados à premiação, está em 3.660 no momento. Dame F1, lance interessante, Juliana ficando apertada no tempo, minuto e vinte. Ok, beleza. A gente vai ter o sorteio no fim, tá gente? Sorteio no fim de uma assinatura de um mês, diamante. Não está sendo possível me ouvir, meu microfone está normal, né gente? Ok, tá normal agora, o Cauê mandou uma mensagem que não está conseguindo me ouvir, mas tá certo aqui, tá normal, o microfone está certinho, bem plugado. Então, meio que normal, beleza. Só para checar, sempre importante, às vezes, é problema de uma pessoa só, às vezes é um problema mais sério. Bom, dama F1, interessante, tirou a dama da reta, bispo B7, cavalo F5. Então, esse é certo, está ficando tenso aqui para Juliana, porque o D5 está caindo, porém, esse cavalo em F5, o cavalo do Kasparov é uma peça bem chata. torre por E5 agora não dá certo, tem dama F4, o espion está caindo mesmo, torre D4 é um nosso pouco passivo, mas talvez seja a solução. Torre D4, abre o bispo também, não sei se vai ter alguns temas de ataque lá. Dei uma espetada aqui no microfone de novo, que ele estava um pouquinho solto mesmo. Está um pouquinho estranho o microfone, mas vamos lá. bispo B7 está pensando agora as brancas. Quero saber se ele vai me treinar. Não sei, não sei, Daniel, não sei. É um mistério se eu vou te treinar ou não. Suzana está pensando aqui bastante. Suzana está pensando bastante aqui. não é tão simples agora resolver esse problema. Dama F4, cavalo do Casparava, ele mesmo. Dama F4 eu pensei, mas aí bispo D5 qual que é o truque, Ivan? Não estou vendo o golpe aqui. Bispo D5, a Juliana já até chegou mais perto do... chegou mais perto. É, na verdade, é o meu... é o meu ventilador que eu vou ter que dar uma baixada ali mesmo. isso eu estou vendo, estava vendo que estava dando uma oscilação ali. Vamos achar golpe agora aqui, Suzana. Vamos achar algum golpe. Bispo D5, bispo... está realmente mais baixo o microfone. Vou parar de sismar com isso, mas eu estou vendo no equalizador que está um pouco mais baixo o microfone. Não sei por que mesmo. Cavalo por D6, era esse lance, Ivan? Torre D4. Isso aqui não é interessante? Bispo P4, cavalo E8, está rolando. Torre E5 agora recuperou o peão já, né? Vai ter um Torre E7? No final não tem. Daí Torre por E7, né? Que confusão, né? Torre de C7 agora, dá certo? Vixe, Maria, está confuso isso aqui, hein? Não, daí Torre E7 no final também, né? 28 segundos para a Juliana. Juliana é um pouco tensa aqui. Ela provavelmente está tendo que fazer problemas aqui já. 20 segundos. Suzana com 51, deixou uma gordurinha importante ali no tempo. Vai tomar de Torre mais agressivo. Tomar de Dama está um pouco melhor o branco, né? Bem pouco, né? Deve estar igualado. Tem um A4 depois, chato, né? Torre E5 é mais ambicioso. O que faz contra Torre E5? Vixe, não tem resposta? Porque está ameaçando Torre E8, ameaçando Torre D5 também. Dama D8, Torre D5. Torre C8, Torre E8. Ah, Torre C8. Isso precisa ser o lance que eu não vi. H3 tem que jogar agora. Tem Dama E4 com ideias de mate ali. Não é bem mate, né? Mas Dama E4 é um lance aqui. Dama E3. Ok, tem que jogar uma H3 para dar um arzinho para o rei. Tem que jogar uma G6 aqui também, urgente, né? Muitos temas de mate aqui, gente. Muitos temas de mate do corredor. A3, sólido. Vou jogar Dama D4. Não, H3. Dá um arzinho para esse rei. O rei G1 pode ser também. Trazer o rei para o final já. H4, melhor ainda. Porque ele quer jogar H5 agora. Dama D4, se bem que... Não sei se foi melhor. Dama G5, ambicioso, mas pode começar a ficar estranho o rei branco agora. Dama G5 eu acho que é um pouco alegre demais. Dama G5, rei G7. 9 segundos para a Juliana com 2 segundos de incremento. Dama G5 jogou. Caramba, está jogando bem arriscado mesmo aqui. As duas, né? Na verdade. H5 agora tem que tentar, né? Dá uma travada aqui a Suzana. H5 tem que ser. H6? Uau! Isso é uma final. Agora a torre está caindo. Dama F6, minha sua torre é 6. Dama C1, check. rei H2. Jesus, quanto emoção, rei H2. rei H2. Está explodindo ali o rei preto, né? Dama D1. Agora HG6 está ganhando, né? Ah, impressionante esse ataque. Uau! Agora, bom, vai ter que rematar ainda. G por F7, talvez, né? Vai ganhar o bispo. E se tomar de bispo, dama H6. Dama H6 para a torre G5. Tem que fazer lance aqui, Suzana. Lance! Caramba, a torre G3 está chegando. A torre H3 agora ganha, né? Vai cair o tempo. Torre H3, achou ainda. Torre G3 agora ganha. Torre G3, será que vai conseguir ganhar agora? Tem 4 segundos. Torre lá, tomou. Vai tomar H6. Não. Dama E7. 5 segundos ainda. Lutando aqui a Juliana. Dama B7. Encaixou uns quase pré-moves aqui. Dama C7. Lance bom para ganhar tempo. Tira o rei. Tira o rei. Rei G3. 7 segundos. Dama E5. Agora, dama C3. Lance bom. Rápido. 9 segundos para subir um pouco o tempo. Dama B2. Está ali passando tempo. Está jogando super inteligente aqui a Suzana. Tem que acumular tempo. Está certo. Uau, que emoção já na primeira partida. Não esperava tanta empolgação aqui já desde o começo. Dama A7. Vai começar a recolher os peões? Não. Tem que tomar cuidado para não perder a dama. Bispo E4. Agora, dama D4 voltou. Bispo E4. Agora, melhor o bispo. A4 está bom também. Estou me sentindo um narrador de corrida de cavalo aqui. Dama A4. Dama A4 jogou. Dama A4. Dama D4 vai voltar centralizando e vai jogar C4, né? É. Jogou muito bem aqui a Suzana. Enrolou com os tempos para ganhar. Agora, atacou a dama. Vai sacrificar a dama? Não precisa, né? Dama A1 check. Vai jogar bispo D3. Vai começar a avançar o peão do C. Esse aqui nem precisa jogar da bispo D3, né? Mas Suzana jogou bem rápido para ganhar um pouco de tempo no relógio. 31 minutos a gente tem. Faz 15 minutos. Primeira vitória. Muito bem. Primeira vitória a mestre WMF Suzana Chang larga na frente com um ponto. Importantíssimo. Bom, começaram a segunda partida. Não deu erro dessa vez. Legal. Uau! Muito emocionante a partida. Meu Deus. Que loucura. Loucura, loucura, loucura. Essa camisa que você está usando é do seu parente? Sim. É do Mactarian. Manchester United aqui. A Juliana veio com a Lapim dela. Que ela sempre joga. Tomou, tomou o D4. Jogou a 6 aqui. Bispo D3. Jogaram muito rápido a abertura, né? A Suzana tem tido esse perfil, né? Jogaram muito rápido a abertura mesmo. E bem confiante. Isso tem sido uma vantagem... Acho que no match com a Ana Vitória foi bem decisivo. E hoje foi decisivo também. Na hora do bate-peça ali, ela tinha uma gordurinha a mais de tempo que fez a diferença. Show! Partida excelente, uau. Partida super excelente. E ela tomou decisões muito inteligentes ali, levando em consideração o tempo, né? Ela tinha uma posição muito ganha, claro. Mas ela tinha que acumular um pouco de tempo pra conseguir ganhar, né? Então ela fez lance de dama passando ali. Foi bem prática ali, né? A gente quer ver no Speed Chats isso aí. A gente quer ver o xadrez bem jogado e quer ver o xadrez prático e inteligente também, né? Cricor, meu lindo, deixa a barba crescer de novo. Olha os fake... Os fake acordando aí. Muito obrigado. 10 moneys. Evelyn, certamente é o nome fake. Mas agradeço os 10... Os 10 reais pra premiação. No momento a barba não vai crescer. Sinto informar. É, disse a Suzana, né? Isso no primeiro match. Ela disse que... Ela gosta muito de jogar Blitz online. Então ela tem bastante experiência. Xadrez online e Blitz. Ela gosta bastante de jogar. Deu pra ver com a... Contra a Ana Vitória que ela tinha bastante experiência mesmo. Vou ajeitadinha na câmera ali. Que deu uma cortada de leve. Bom, então temos 1x0 no momento pra Suzana Xanga. Vitória muito convincente na primeira. A partir da Laika, mas... Manteve as damas numa posição confusa. Bem legal. Coloca uma pressão na Juliana Teral. Que naturalmente... É a jogadora favorita. Por ser a número 1 do torneio. Número 1 do Brasil. Porém... Quem fez o ponto aqui foi a Suzana. E a posição preta aqui é interessante, né? Isso é uma... Acho que é um dos pontos muito importantes... Pra conseguir ficar bem aqui com a Juliana. Era conseguir... Ter uma arma boa contra a Lapin, né? Porque eu falei muito disso na outra transmissão, né? Que... É... O repertório de aberturas... Quando você tem um repertório muito... Que você tá acostumado, né? É muito bom pra Blitz, né? Porque você sabe o que fazer já. Não só a abertura. Não só os primeiros lances. Você sabe os planos de meio-jogo depois, né? Mas... A Suzana acabou jogando com o E6. Um jeito mais genérico, assim. E pegou uma posição tranquila. Porque eu mesmo tive muita dificuldade já contra a Lapin. Então se eu... Tentar jogar sempre as variantes mais críticas... A Juliana vai estar muito acostumada, né? Então é interessante a postura aqui da Suzana. Jogou uma linha menos jogar. Menos conhecida, talvez. E tá à vontade aqui. Tá tempo equilibrado. O que é bom pra Juliana, né? Porque a Suzana tava jogando muito rápido a primeira partida. A segunda deu uma pensada. Mas a posição preta é totalmente aceitável. Então, acho que... Uma preparação importante aqui no match é você, claro. Saber um pouco das aberturas do seu adversário. Esse é um ponto que eu falei bastante, né? A questão da... Dessa... A variante que a Juliana joga contra a Siciliana, né? E claro que todas as jogadoras que estão participando do match... Do Speed Chess aqui... Tem as suas aberturas preferidas. Então eu acho que faz parte, sim. Se preparar antes pro match, tá? Eu sou suspeito pra falar. Porque eu gosto muito de me preparar sempre pras partidas. Mas certamente é uma arma importante. Não sei se alguma delas chegou a estudar alguma coisa. Mas enfim. Voltando aqui pro game. Torre FD8. E agora... Não tá simples aqui. O branco consiga alguma vantagem. O peão de D5 é isolado. Porém... Difícil atacar esse peão mais uma vez. Na bispeão F3 tá aqui. Beleza. Mas é. Cavale F1 pra cavale 3. Só que agora... Jogou bem rápido o bispe 6. Podia tomar em E5 aqui, né? Cavale 5 era o lance bom, talvez. Ah, esse primeiro pode ser. Faz sentido. Tá ameaçando tomar tudo e... Depois tem um peão caindo em C3 aqui. Não podia tomar em C3? Pode jogar cavalo por E5 aqui? Ah, daí tomar de D, né? Como tira lance rápido, né? Susana. Impressionante isso. Impressionante. Verdade. Como tira lance rápido? Parabéns pela classificação da final. Se não mudarem as regras. Obrigado, Ivan. Não, imagino que eu acho que no final eu jogarei. Cavalo F5. E agora atacou o bispo. E é um lance claramente bom, né? Jogando super rápido aqui mesmo. Isso é um perfil que a gente percebeu. Da Susana. Cavalo C6. E agora vai tomar em C6. Eu acho que de dama, né? De peão é estranho. Tá caindo em A6, né? De dama parece bem lógico aqui. Inclusive, me acho curioso ela pensar bastante... Pode tomar o cavalo G3 primeiro, intermediário. Não era bom pegar esse par de bispos aqui. Cavalo G3. Vai tomar em D6 agora, talvez? Pra ter uma posição super tranquila aqui. É, a Susana chegou a comentar que a câmera dela não é das melhores no notebook. Por isso que ela tá um pouco assim. Com a imagem um pouco embaçada. Mas o negócio é a gente tentar ver as reações ali, né? É... 2, C1. Como o Ivan falou, o preto tá ficando bem, né? Eu tenho a fraqueza em C3. Então, de novo, tem o peão isolado em D5. Por outro lado, tem a coluna aberta C. Coluna semiaberta, né? O peão em C3 também não é isolado, mas é fraco. Bem fraco esse peão. Ameaçou o peão de B3. Eu imagino que B4 vai ter que jogar em algum momento. Não é um lance muito feliz, mas... Eu não quero ficar alugando uma torre sempre pra defender esse peão. Eu jogaria cavalo G3, né? Vocês nem... Desconfiam, né? Que eu ia querer pegar o par de bispos aqui. Eu tomaria esse bispo em G3 rápido. O cavalo em F5 não tá bem aqui. Ele tá batendo em nada aqui, né? A dama deu um lance inteligente. Gostei do lance da Juliana. Deixar a posição mais flexível. A dama não tava tão bem. E2 também a torre pode passar pro centro, talvez. Também não parece muito promissor isso, né? Eu tomaria esse bispo em G3 aqui. O que mais tomaria esse bispo em G3? Bispo E7. Lace curioso. Pra passar pra F5. Ah, bispo G5 é uma ideia. Não, tira uns lances bons, Suzana. Lances difíceis de prever, às vezes. Gostei dessa ideia. Bispo G5 tá vindo. Bispo F4. Por isso que talvez tinha que ter tomado esse bispo. Mas tudo bem. Agora bispo E7 ficou um pouco estranho, né? Porque a ideia era jogar bispo G5. Mas agora foi neutralizado essa ideia. Pra quem tá chegando agora, você pode escrever exclamação xadrez aí no chat. Criar uma conta no chess.com. Esteiramente grátis. Chess.com que é o maior site de xadrez do mundo. Maior e melhor site de xadrez do mundo. Você pode ir contra qualquer adversário de todos os níveis. Qualquer hora do dia. A gente tem o campeão mundial. Joga no chess.com. E quem tá começando agora também joga no chess.com. Então a gente tem adversários pra todos os níveis. Só você criar sua conta aí. Tem o link que tá aí rodando no chat. E esse aqui que eu estou comentando é o Spirit S Feminino. Primeira edição. O Spirit S Feminino. Que é um torneio no formato Blitz e Bullet. Ou seja, partidas de 5, 3 e 1 minuto. A gente tem 3 ritmos hoje. 3 ritmos de tempo. Entre 8 das melhores jogadoras de xadrez do Brasil. Essa é a semifinal. Número 2. A gente já tem a WMF Júlia Boredo classificada pra final. Que não tem data ainda final. E a adversária dela vai ser desse confronto aqui. Entre a Mestre Fide Juliana Teral. Que é a número 1 do Brasil. E a WMF Susana Chang. É uma estatística interessante. Que eu até ia conversar com elas antes no começo. Acabei esquecendo. A Juliana já jogou 6 vezes a Olimpíada pelo Brasil. E a Susana jogou 8 vezes. Então imagina só. Essas duas jogadoras já tiveram 14 participações. Somando, claro, as duas. De Olimpíadas pelo Brasil. Então elas tem muito histórico aí, sem dúvida. E a Juliana vai jogar pra ganhar. Não quis aceitar repetição. Porém tá com 50 segundos. A Juliana tem que lembrar que a Susana é uma jogadora perigosa aqui. Bispo G5 é chato agora, hein? Como tira lance bom, né? Cavalo pra F5 talvez. Mas aí, bispo toma. Tá quase tendo problema aqui a Juliana. No fim, o cavalo F5 da Susana foi melhor que o meu. Minha ideia de tomar o bispo logo, né? Bispo G5. E agora... 30 segundos aqui. Dama E1. Tá caindo em B3 aqui, né? Sobe pressão aqui a Juliana. Sobe pressão. Que coisa. Tem aplicativo do chess.com? Sim, tem aplicativo pra todos os celulares. Tem aplicativo na App Store e na Google Store também. Na Play Store, né? Que chama. Não tá caindo em B3? Vai ter um Torre B1 no final, né? Bom, tem que ter uma decisão aqui a Susana. Cavalo por E3. Cavalo por G3. Pode ser. Mas o cavalo em F5 desempenha uma função boa, né? Porque esse cavalo em F5 tava caindo na Torre em C1. Podia jogar, porque tinha um check no final ali. Mas ela não quis. Ela jogou a D6-1, que é um lance interessante. Porque se der uma B3... Torre B1 tá caindo em B7. A Torre vai ficar bem ativa na sétima. Porém, vai passar o P1 de A. Então, a decisão... É uma faca de dois legumes. Como diria o... Não é o Vicente Matheus que falava assim? Dá uma B3. Torre B1. É uma faca de dois legumes. Tô pensando aqui, ó, Susana. Toma em E3. Peão toma. Dá uma B3 agora, talvez. Porque se não... Acho que o branco... Olha só a caneta. Eu até peguei sem querer aqui a caneta aqui, ó. Do chess.com. Fazendo propaganda sem querer aqui. A caneta que eu usei nos torneios. Legal essa canetinha. Chess.com. F por E3. E se der uma B3, agora a Torre B1, né? Torre 8 podia ser. Mesmo. Aquele cor está mais bonito. Tá usando o que no rosto? Tô usando nada. Passei o... Minha pomada aqui pra pentear o cabelo. Que eu sempre uso. Torre D7. B4 de novo, talvez, né? Bom. Deu uma respirada aqui a Juliana, eu acho. Só que ela tem que fazer lance. 23 segundos. Dois segundos já crescem, mas deu pra ver que a Susana tá bem acostumada a lidar com os apuros de tempo. E o interessante é que as duas tenham um mínimo de intimidade com o mouse ali, né? Porque eu não quero ver elas perdendo o tempo direto. E isso claramente não vai acontecer, né? As duas mostraram que são rápidas o suficiente aí pras batalhas de apuros de tempo. Torre 8. Vixe, esse lance foi bom. Agora tá dobrando em E. Dificuldade a Juliana aqui nesse match. Torre 7. Tá caindo em D5. Dame 6. Talvez Bispo G4. Ok também. Pode trocar os bispos. Acho que troca pra dar uma aliviada. Ó, Bispo G4. Pode manter também, né? C4 não dá. Dame 2 é um lance firme. Torre 7. Bispo G4. Tem que tirar o Bispo. É o jeito. Bispo G6 agora. Tá jogando super firme aqui mesmo. Colocando problemas sérios aqui. Torre 1. Talvez tem que jogar agora. Tem que defender o Pimpolho aqui. Torre 1. Se tomar tudo, não tá mal o branco não. Vai ter que manter a pressão. Dama C6. Esse aqui já pendura a torre. C4 tem que jogar. Agora talvez toma e toma tudo. Mas ainda assim o branco tá jogando. Agora C5. Talvez o F3. Olha só. Bispo G4 vai jogar. De novo. Não deixou o contra-jogo chegar. Lá vai jogar um Dama D3. Torre C2 talvez. Torre C2 primeiro. Tentar ativar a coluna. Na coluna da torre. Dama D3 agora. CD. Jogou. Ok. Abriu a torre. Dama D5. Dama C4. Torre C3. Torre D4 agora dá certo. Não é claro que seja bom, né? Dama D3. Tem que tirar essa Dama da reta aqui da torre. Dama C4 pode ser uma se borrinha. H1 não gostei muito que fica levando temas aqui embaixo. Caramba, foi? Posso tomar agora? E D4? Porque isso aqui é... De novo é uma faca de dois legumes. Mais uma vez. G3 agora talvez. H3 é perigoso. Tem o Bispo F4 depois. Bispo F4 direto é possível. Dama B1. Bispo F4. Dama F1, cara. Mas eu não achei legal aqui. Bispo F4 ainda é G3, né? O Bispo F4 ainda está disparando confuso. Elas estão muito apuradas. Meu Deus, estão ficando muito apuradas. Estão me deixando louco assim. Estão me deixando louco. Torre 8. Manobrou para não ficar torre tão passiva. Está querendo em B3 agora que é chato. Dificuldades sérias aqui a posição da Juliana. A4. Bem objetiva aqui a Suzana. Jogando com A4. Torre 5. É, aqui desandou a posição. Achei em A3. Os Bispo F6 nem precisavam desse toque. Agora torre 3, né? Era chato. A3. 9 segundos. Elas estão muito apuradas. Vai ser assim o match inteiro, será? Dama A4. Dama B1. Agora torre A2. Ah, Bispo. Torre A2 agora, né? Hum, e agora... Agora tomou o peão em A3. Dá uma respirada, né? Bispo F5 agora pode ser? Bispo F5. Dama D1. Caraca, não deixa passar o lance, Suzana. Que beleza. Bispo G3. Vai trocar e mais um final com vantagem... Assim, né? A gente já entrou em vários finais numa mesma partida, né? Mais um final com vantagem enorme das pretas. O rei branco está muito mal. Mas não é tão fácil avançar o peão de B. Pode avançar B5 agora. As torres estão defendidas, mas elas estão muito passivas. Elas estão se defendendo. Tem que avançar. Ah, B5. Tem que tentar ganhar aqui a Suzana. Será que ela quer empatar aqui? Não. Acho que não, né? Tem que clicar no empate. Clica no empate, mim. Tem que clicar no empate. Ah, tá. Podia jogar ainda a Suzana aqui. Pode estar tensa pra caramba. Tensa. Temos ainda 16 minutos. Cadê o rematch? Cadê o rematch? Beleza. Certinho. Podia ter seguido essa. Dois peões a mais. É assim, era difícil final ainda. Porque o branco bloqueia ali na coluna B. É difícil avançar o peão. Mas aí geralmente o preto vai avançar o peão de B um pouquinho. Fazer as torres ficarem ocupadas. Enquanto isso vai tentar criar mais um passado do outro lado. Ou criar fraquezas contra o rei adversário. Jogou agora uma Rosolimo. A Suzana. Rogue cavalo é 7. Não, tinha que jogar com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida alguma que tinha que jogar. Isso é indiscutível. Mesmo porque não tinha risco, né? Foi o que o Ivan falou aí no chat. Porque ali não tem nenhum perigo. D5 agora... E por D5 é o lance teórico aqui, né? Tem D3 também. Mas é por D5 que é o lance. Aí toma de cavalo, eu acho. Se viu que a Juliana também fez aquilo que eu falo que as pessoas fazem, né? Na abertura dá aquela olhadinha pra cima pra ver se lembra, né? Do que que estudou em algum momento. Tá bem por dentro aqui da teoria. As duas não bem por dentro. Até agora. Eu acho que aqui o lance correto é cavalo F6. É um lance estranho, né? Mexer o cavalo mais uma vez. Esse eu acho um pouco impreciso já. Porque agora tá ameaçando quebrar a estrutura. E se tomar a dama D4, depois eu não desenvolvo aqui o bispo, né? A Suzana conseguiu uma posição interessante mais uma vez. Três repetições da empate? Sim, mas você tem que exigir o empate, né? Você tem que exigir o empate. Não é assim automático. Eu acho que o site, ele decreta o empate quando repetir cinco vezes. Que é o que acontece na vida real, né? O árbitro pode interferir quando repetir cinco vezes a mesma posição. Muito bem, gente. Lembrando que a gente tem andando a premiação colaborativa. Nossa meta, a gente vai chegar em 4 mil hoje, né, gente? Que tal? Vamos abrir o bolso aí, pessoal. Vamos abrir o bolso. Vamos chegar em 4 mil hoje. Nossa meta é chegar em 5 mil até o fim do torneio, né? Claro, a gente vai ter esse match. Faltam dois matchs. Faltou só esse. E a grande final que vai ser, provavelmente, no começo de janeiro. A gente tá com 3.670, né? Lembrando que as doações, elas são divididas entre as jogadoras do dia. Então, tudo que for doado hoje vai ser doado pra elas, que estão produzindo o espetáculo de hoje, né? Basicamente, esse que é o conceito, né? Da premiação colaborativa. E elas concorrem também à premiação por colocação que as jogadoras que já foram eliminadas já receberam. Inclusive, cavalo por D4. E agora, uma poção chata um pouco já pra Juliana. É bis P7, tem que ser aqui, acredito eu. Deixar quebrar em C6 mesmo, paciência. 5 mil reais é a meta. 5 mil users? Não, a gente tem mais, né? A gente tem 7.500 seguidores já, né? A gente bombou muito aqui por causa do Mundial, né? Graças à divulgação que a gente teve no Mundial. A gente conseguiu crescer muito o canal aqui, o chess competente. A gente tá com 7.500 seguidores, gente. A gente tá quase chegando... Daqui a pouco a gente chega nos 5 dígitos. Olha que loucura. 10 mil é bastante pra Twitch. Dama F6? Uau! Que lance inusitado. A ideia é que esse peão toma aqui é mate em 2, né? Dama F2 lá e puzzle rush aqui. Mate em G1. Naturalmente, a Suzana não vai jogar isso. A ideia é que ela quis evitar trocar de damas aqui, né? Então, provavelmente, aqui, depois de dama F6, eu vou poder tirar o cavalo. A questão é, será que tem como contra-atacar uma outra peça da Juliana aqui? Não, né? Digo, defender ou mate, ao mesmo tempo, atacar outra peça, não tem, né? Vou ter que jogar um lance um pouco mais passivo, tipo dama C2, dama E2. Mesmo assim, a vantagem é branca aqui, sem dúvida. Dirigir um clube de futebol é como uma faca de dois legumes. Ah, tá. Não sabia qual que era a frase original. Bom saber, Bruno. Legal, vou usar essa frase agora também. Dama E2, jogou, defendendo o mate em F2. De novo, um minuto de vantagem, como o Ivan colocou aí no chat. A gente tá com 2 mil espectadores hoje. Como sempre, conseguindo uma audiência muito legal nesses eventos especiais. Muito obrigado ao Chess.com pela visibilidade que a gente tem conseguido. E muito obrigado ao Wellington, o grande Wellington que tá aí no chat. Tá aí atualizando nossos resultados. Aguardo contato para treinamento, vamos, meninas. Muito obrigado, Daniel Malta. Mais 5 brasileiros. Mais 5 Temers. Dá pra falar Temers ainda, né? A gente ainda tá em dezembro. Não viramos... Obrigado, Daniel. Aguardo contato para treinamento. Vamos, meninas. Cavalo C3. Tá ameaçando o cavalo E4 agora. É... Pois é. Poção chata mais uma vez aqui. Aliás, o que faz agora aqui a Juliana? Cavalo E4 é bem chato, né? Esse lance é uma faca de dois legumes, é. Começar a usar essa... Frase. Direitos autorais, meus. Logo é assim que o Bolsonaro, pois é. Daqui a pouco. Que coisa, hein? E assim, a Susana jogou... Ficou bem com lance naturais aqui, né? A Juliana não tá conseguindo encaixar aqui as aberturas dela. Jogou Rock mesmo. Cavalo E4... Dame E5 tem que ser, né? Aqui, claramente, o branco tem uma vantagem grande aqui já. É, porque agora F4 não pode, né? Porque seria legal desviar essa dama da defesa do bispo. Mas isso aqui agora não pode, que tá cravado. E eu... Bom... É óbvio que eu jogaria cavalo pro C5 aqui, né? Vocês me conhecem. Qual que é a dificuldade de jogar esse lance pra mim, né? Agora sim, se conseguir jogar bispo B7, C5... Não, tá bem inferior sempre aqui. Tá bem inferior sempre o preto. Essa casa era pro cavalo, na verdade, né? Essa casa era pro cavalo em F5. Eu devia pensar em como colocar o cavalo em F5 aqui. Se eu fosse a pessoa de pretas aqui, se eu fosse a Juliana, eu queria colocar o cavalo em F5. Agora, como é que o branco aproveita nessa vantagem? Dama D2, talvez. Torre D1 não pode ser ruim, né? Colocando a peça em jogo. E C5 vai ficar muito fraco esse peão. Por outro lado, o bispo B7 perde uma peça, né? Imposição crítica aqui, eu acho, pra Juliana já. Que coisa? Que coisa, hein? B3 pode ser, exatamente. B3 era um lance bom. Ivan. Mas bispo E3, ok. Também não pode ser ruim, né? Mas o bispo é bom de longe ali, né? O bispo é bom de longe nessas posições. Agora que ela vai jogar com E5 e bispo E6. Colocando E6 faz sentido. Só que vai levar um bispo C5, que é bem chato, né? Bem chato mesmo. Ruma maestria, meninas. Muito obrigado. Já sei quem que é esse anônimo. Muito obrigado, Júlio Cunha. 34,56. 34 money e 56 cents. Ruma maestria, meninas. Muito obrigado, Júlio Cunha. Como sempre, dando aquela força. Para as meninas, um dos nossos grandes colaboradores aí. Principalmente do Spirit S Menino. Xadrício Menino sempre aí sendo apoiado pelo Júlio. Obrigadão, Júlio. Como sempre. Estamos em 3700, já, gente. Vamos lá, gente. Vamos chegar em 4 hoje. Vamos lá. Confio em vocês. Vamos chegar em 4000 Temers hoje. Jogou B4, A5 e bispo C5. Nessa casa é importante para deixar o bispo C8 bem limitado. Agora, defender o peão de B4, né? Para retomar de peão em B4. E agora, como reagir aqui? Não é fácil, né? Ainda. De preta. Z5 tem que jogar. Não tem jeito. Tem que jogar E5, né? Não tem outra. Não vejo outra opção aqui. Se não jogar E5 e botar o bispo E6. Tem um cavalo F4 que não faz nada. No cavalo F4 é bem superficial. Tem que jogar E5, que é feio para o MC6. Fica mais abandonado ainda. E5, torre D6. Torre D6? G3 é bom para limitar o cavalo, só que G3 permite esse, né? E4 e cavalo E5, talvez, né? E tem uns saltinhos. É superficial também, porque vai dar muita casa preta, né? Mas talvez seja interessante. Não sei. 40 segundos no relógio. Certamente não foi o começo que a Juliana esperava aqui no match. A Juliana mostrando uma força bem impressionante mesmo no Blitz aqui. Bispo A6. Ativou a peça. Bispo G2 agora parece bom, né? Bispo G2 agora parece chato, né? Posição realmente desagradável. Porém, não tem nada mais ainda, né? Então segue lutando bem aqui a Juliana com certeza. É uma posição bem desagradável. Bispo G2, né? Bispo não foi para isso G3? Controlou o cavalo F4, mas deu uma vida para o bispo aqui, né? Que estava um pouco tímido em F1. Hashtag bispo tímido. Torre D6 é um lance. Bispo G2, né? Deu uma E4 é um lance que eu não faria. Eu acho que o final é bom. Com certeza, né? Quem sou eu para criticar finais, né? Eu adoro os finais. Mas dá uma aliviada aqui. A também F5 estava meio sem serviço ali. F5 pode, mas compromete também. Ainda assim a vantagem é branca sem dúvida alguma, né? E aqui tem um dilema, né? Você vai jogar o F6 para tentar manobrar o cavalo ou jogar F5 e E4? Vai entregar todas as casas brancas, todas as casas pretas possíveis do tabuleiro, mas ativa o cavalo pelo menos. E bate em C4. Então torre D1 e E4 pode até ser, mas tem cara de ser muito feio. E4 aqui pode ser que ela jogue, mas é feio esse lance. Talvez tenha que ser, mesmo sendo feio. Tem que jogar lance feio às vezes no xadrez. Xadrez é assim. Joga o cavalo F8, bem mais sólido, mais consistente para cavalo E6, só que não sei se dá tempo de fazer isso. Torre D6, torre C8. Ah, tomou ali. Tomou uma decisão bem prática aqui a Suzana. Torre D6 agora. Segue uma vantagem, só que agora diminuiu bem a vantagem, eu acho. É, agora conseguiu segurar, eu acho, a Juliana. Ainda a torre D7 é chato, né? Não, não, ainda está difícil aqui. Torre B1. Ah, ainda está chata a posição. Bispo C4 agora, né? Bem chato isso. Conseguiu manter a iniciativa muito boa, hein? Caramba. Não, foi interessante dar o par de bispos aqui. Que dureza aqui, a Suzana, hein? Botando uma vantagem enorme de tempo. E agora, amigão? E8. Torre F7, Torre C8. Bom, mas está perdido, né? Torre C8, vai perder o final de Torres, né? Os P4, quer jogar Torre C8, né? Última chance. Mas aí Torre G7, agora perdeu, né? Troca as Torres forçado. É, mas está bem perdido. Sem tempo ainda, vai trocar as Torres e acabou. Vai cair o tempo, ó. Caiu o tempo. Cinco minutos ainda nesse ritmo. 2,5 a 1,5 para a Suzana Chang. Um começo muito, muito firme aqui para a Suzana. Vamos ver a hora da Juliana reagir agora de brancas. Mandou E4, C5. Vai vir de Alapim? Vai vir de cavalo F3? Vai abrir? Será? Não. Jogou B3. Outra sublinha aqui na Siciliana. Interessante. Está tentando tirar aqui porque veio que a Suzana está bem preparada nas linhas que ela estava esperando. Suzana está muito firme. Não, ela conseguiu manter a iniciativa ali. Parecia que ia secar a posição. Mas ela tomou ali, passou o peão, né? Foi bem objetiva a decisão dela. Cavalo F4 que é jogando. Agora ficou um pouco estranho aqui, eu acho, para a Suzana, né? G3, H4, parece bom aqui, já. Se for G2, eu jogaria H4 primeiro. E D4 rápido. H4 e D4 eu faria rápido aqui, para não deixar controlar essa casa de D4 aqui. Na verdade, D4, peão toma, né? Tem esse H4 primeiro aqui, eu acho. Mas agora peão toma, é chato, né? Vai retomar do que em D4? De dama? E botar da minha E3? Pouquinho questionável esse D4. Ah, a dama E4, ela está acostumada com esses planos, né? Colocar a dama em E4 aqui. Não, o branco está melhor aqui, né? Imagina, o cavalo G6 ficou um pouco estranho. Não sei se muito, na verdade. Não sei se muito. Boa noite, Martinho. Martinho Capelo aí na área. Mais um streamer do chess.com. BB4 agora, como é que é? Está vindo forte aqui a iniciativa de novo, da Suzana. Ah, D6 é um lance um pouco mais calmo, né? O bispo B4 era bem chato ali. Tomou, tomou em Roque. É uma posição bem típica de Alapim. Então, acho que a Juliana está bem feliz com o resultado. O bispo A3... É um lance interessante. Troca uma peça que está ativa ali, mas o bispo B2 era bem chato. Não, é um lance curioso. Eu não esperava desse lance, mas acho que é bom, na verdade. Porque eu não consigo avançar a maioria na área da dama, né? Direito. Jogou com muita confiança, né? Isso incomoda muito. E se incomoda muito, mesmo. Quando a pessoa está jogando muito rápido e... Não precisa nem jogar super bem, né? Mas jogando mais ou menos firme, assim... É chato pra caramba. Você está sempre em desvantagem no tempo, né? Mas você não consegue explorar de uma maneira tão clara e... Passa um sufoco aqui mesmo. Não, parece bom o bispo A3, né? Vou começar a jogar na salta agora também. H5. Dama E3, agora parece bom. H4, não sei nem se é tão bom agora. Pode ser H4, né? H4, H5, H6. H4, jogou. Jogou H4, H6. E agora cavalo E7. E agora cavalo E5, talvez, né? Trocando esse cavalo e tentando fazer o bispo de G2 jogar. É um lance. Alivia um pouco, talvez. Mas acho que é bom o lance. Cavalo D4 é um lance também. Porque eu quero ativar o cavalo de D2, né? Mas como é que eu faço isso? Dama F4 é um lance um pouco sofisticado demais. Só que é um lance. Cavalo F1 pode ser. Mas achava que o cavalo tinha que ir para E4 aqui. Aqui não estou gostando muito. H4, de novo. Esse é o meme do Nakamura, né, João? Do Puzzle Rush, né? Acabar que ele... Mostra o... A sequência de cheques, né? Para ganhar uma peça ali. Dama E4. Cavalo F1 está pensando agora a Suzana Shang. Dois minutos apenas nesse ritmo. Já vou deixar engatilhada ali a mensagem para elas. Que vai acabar. Mas preciso fazer o anúncio, né? Que elas estão jogando. Fazer o anúncio aqui para todo mundo ver. Vou mudar aqui. Onde é que eu vou mudar esse texto? Vou mudar aqui o texto, né? Vou tentar fazer alguns anúncios. Então, Mestre Feed Juliana Teral versus WMF Suzana Chang. Suzana Chang. Beleza. Estou pensando bastante aqui, hein? Dá uma travada aqui a Suzana. B6. Pensou 1 minuto e 8 e jogou a B6. Esse é um lance para desenvolver o bispo para B7. Só que cavalo E5, o que é que faz? Ah, daí bispo B7, né? Tem cavalo E5 e cavalo D7 para pegar em B6 aqui, né? Essa sequência. É. Já foi questionar ali logo esse lance. Bispo B7 e cavalo D7. Então, 2 pontos de vantagem. Importantíssimo para a Juliana fazer esse ponto. Importantíssimo. Para a Juliana reagir. Porque entrar no 3 minutos com muita desvantagem não é legal. Não é legal nunca, mas começar o primeiro ritmo mal. Então, se ela ganhar agora, está totalmente... Segue tudo bem tranquilo, né? Com ponto de vantagem. A gente vai ter ainda mais umas 10 partidas aí, pelo menos, né? Estou de olho no tempo. Pode deixar. Estou de olho no tempo, sim. Provavelmente é a última partida desse ritmo. A gente tem 30 segundos ainda. A partida não vai acabar em 30 segundos de jeito nenhum. Só se alguém pendurar a dama aqui. É. Vou deixar ali na mensagem já para ver se acabou o ritmo. Já avisei elas. Tranquilíssimo. Cavalo D5 deu uma travada aqui, a Suzana. Beleza. Juliana já viu. A Suzana vai ver também. Caramba, que travada deu a Suzana, né? Acho que ela está gastando tudo que ela não gastou nas primeiras partidas em dois lanços aqui. Que coisa, né? Será que foi a conexão? A conexão está perfeita dela, né? Está quatro pauzinhos aqui sempre. Que coisa, né? Deu uma travada monstra aqui a Suzana. E ela é conhecida por jogar bem rápido nessas posições. Qualquer kit, mas ela tem jogado bem rápido, né? Assim como no outro match também. Acho que ela viu a mensagem ali também. Beleza. Então, cavalo D5, bispo B7. E agora cavalo D7 é o crítico, né? Para atacar a torre e tentar pegar o peão aqui em B6. Que é um lance que chama atenção. Por isso que acho que ela travou tanto ali a Suzana. Tem torre D7. Que é um lance estranho para burro, né? Vixe, Maria. Não joga a torre D7, não. A torre D7 meio que ganha uma peça, né? Mais ou menos. Naquelas ganha uma peça. Tem um dama B2 ali contra-atacando. Sei lá eu se presta isso aqui, hein? Esse aqui é o lance da preguiça que acho que dá uma vantagem pequena. Esse aqui pode ser ganhador, né? Porque ameaça o bispo. Tem que ter mais no cavalo. E se torre B8 eu jogo esse, né? E ganho duas por uma. Ela jogou o quê? Jogou a torre D7. Uau! Isso é o lance corajoso. Esse cavalo D8 vai ir para o B7. Meu medo é esse aqui agora. Um contra-ataque bem malandro. Vamos ver se a Suzana está afiada aqui. Legalize já. Legalize já. Maria Joana. Doou 10 manéis. Muito obrigado, Maria Joana. 4 e 20. Deu certo aqui a ideia da Juliana. Muito obrigado pelos 10 manéis. Os fakes voando. Mas os fakes doando também. Os fakes doando. Estou indo para o B7. E agora, hein? Tacou o cavalo, tacou em B6 aqui também. Dano é B2. Contra-atacou aqui a torre. E no caso de torre E1. E deu uma peça? Deu uma peça aqui, né? Perdeu o foco aqui a Suzana, hein? Ela estava numa sequência tão boa. Perdeu totalmente o foco aqui. Ela estava jogando xadrez de altíssimo nível nas primeiras partidas, né? Essa aqui ela estava jogando ok. Agora desandou nos últimos lances. Desandou um pouco. Ela está um pouco desconcentrada. Não sei se ela está lendo alguma coisa. O que aconteceu será? Chat? Alguma coisa? Perdeu o foco. Olha para o tabuleiro, Suzana! Esse é o lance. Tem um minuto ainda. Volta para o tabuleiro, Suzana! Mandou mensagem em algum lugar aqui? Não. Não. Bom, ganhou aqui a Juliana. Então, intervalo de 3 minutos. Por que elas estão paradas ainda ali? Ah, tá. Beleza. Achei que tinha dado algum problema com a Suzana, que ela estava meio aflita ali. Olhando para os lados. São 2,5 e 1,5. Nesse primeiro ritmo, Suzana levando a melhor. Mais uma vitória bem importante para a Juliana, né? Virar o ritmo ganhando a última partida é bem importante. Eu vou então aqui tirar aqui o tempo do 5,2. Eu vou tirar esse fixo aqui. Vou colocar o outro ritmo de 30 minutos. Eu vou colocar ali para vocês já já. 30, 30. Vou dar um start e um pause. Apareceu? Não. Vou colocar 30, vou enganar aqui o negócio. Vou colocar 30,04. Pronto, enganei. Bom, eu consigo aqui no intervalo, gente. Sigo aqui no intervalo. Bom, as duas saíram ali. Nossa, que susto. Está tudo cinza a tela das duas ali. 29,59 é sacanagem, né? 29,59 é sacanagem. Errei ali. Deu pause errado. Agora foi. Pronto. A gente tem meia hora agora de 3 minutos mais 2 de incremento. A gente vai ter o sorteio no final da live, tá, gente? Sorteio de uma mensalidade no chess.com Premium. Categoria Diamante, que é a melhor de todas. Essa é a segunda semifinal do Speed Chess Feminino. Vocês podem escrever a exclamação xadrez no chat pra fazer uma conta no chess.com, que é o maior e melhor site xadrez do mundo. Você encontra adversários de todos os níveis, como já criamos o slogan da outra vez, onde os melhores e os piores jogam. E tem muita gente em todo lugar do planeta que você imagina. Então, qualquer hora que você entrar, você está ali... Sabe aquela coisa normal? Você está com insônia. 4 da manhã, você levanta e vai jogar uma partida de xadrez? Normal, né? Todo mundo passa por isso, né? Então, você que nunca jogou xadrez antes, vai experienciar isso também. 4 da manhã, acordou ali, não sabe o que fazer, vai jogar uma partida de xadrez. Está no meio da tarde, 3 da tarde quer jogar uma partida de xadrez, bum. Vai encontrar adversário também. 9 da manhã, quer jogar uma partidinha? Vai encontrar também. Não tem erro. Só clicar nesse link aí pra se registrar totalmente grátis. Pode se registrar também pelo Facebook. Elas estão voltando, provavelmente. 29,59, que agonia. Já arrumei, já arrumei, gente. Já arrumei, gente. Como foi o torneio em Floripa? É, não foi legal a semifinal. Assim, eu fiquei feliz de ter classificado, mas fiquei muito insatisfeito com o meu resultado. Faço isso naturalmente. Você teve rotinas noturnas? Eu adoro rotina de madrugada. Adoro, 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 adoro. Já meus maiores estudos de xadrez foram na madrugada, com certeza. Sem dúvida alguma, assim. Meus maiores estudos de xadrez, sempre na madrugada. Quando eu estudava muito xadrez no passado, sempre na madrugada. Eu achava incrível aquele silêncio. Eu sempre morei em um lugar mais ou menos tranquilo, assim, de barulho, mas... É não ouvir uma pessoa, assim, na rua, é uma beleza. Eu acho que é o melhor cenário possível pra estudar. Então, a gente teve aqui essa partida, a Juliana de brancas. Então, a Suzana começa de brancas nesse ritmo também. E caso aconteça essa mesma exposição de cores, a gente inverte no último ritmo, como vocês já sabem. Então, começa a Suzana de white. No ritmo 3-2. Que é um ritmo bem mais acelerado, 2 minutos a menos, né? Faz uma diferença enorme. Suzana já deu um ok também? Não, mas acho que ela vai ver, né? Quando começar. Foi. Só soltar o relógio, que eu lembrei sozinho. E o que beleza? Lembrei sozinho, gente. Ninguém precisa me avisar. Lembrei sozinho do relógio. Seria na cam de novo. Seria na cam, que é o que a Juliana joga de pretas. Na primeira partida aqui aí, a gente viu a Suzana teve uma vantagem legal, eu acho. Agora, nesse ritmo, faz muito mais diferença você jogar mais rápido que nem a Suzana vem fazendo, né? Então, a Juliana tem que tomar bastante cuidado. Esse é o ritmo mais perigoso. Estão com 3.720 monies na premiação colaborativa no momento. Nossa, vai até chegar em 4.000 hoje, talvez? E chegar em 5.000 na final do torneio, que vai ser comecinho de janeiro. Então, esse esquema de ataque, ele é bem chato, realmente. Bem chato de lidar de pretas. Porque o branco fica ameaçando, fica sempre incomodando com o E5, né? E como vocês sabem, a ameaça é muito mais incômoda que a execução, né? Então, tem que ficar lidando toda hora com essa ameaça de E5. Por quê? Incomoda o cavalo, que tá numa casa firme, e abre o bispo em direção ao rei. Os estudos mostram que as pretas estão numa posição super tranquila aqui. Só que tem que ter sangue frio, né? A Juliana tá muito acostumada com essas posições. Porque é o que ela sempre jogou, isso, esse repertório dela. Essa Siciliana Kahn. Eu já joguei com ela, inclusive, essa posição mais de uma vez de brancas. Então, sei que ela tá bem acostumada, mas é uma posição chata, né? O E5, tão rápido, eu acho que não costuma ser tão bom. Mas é uma ideia, né? Repara que as brancas têm várias peças apontando pro rei adversário ali, né? Os bispos estão ali de olho. As torres estão nas colunas mais próximas ao rei também. E os cavalos estão a um pulinho ali. A um pulinho de Miami aqui, né? Só da... Entrar aqui em E4. E por D6, talvez. Cavalo D7 é um lance curioso. Ela não toma pra não abrir a coluna de F. E ela que tá dizendo que o peão de F4 pode ser uma debilidade pras brancas também. Estamos tentando ajudar com o grano aqui da Holanda. O Paypal é bem tranquilo. O Paypal é bem tranquilo. Não sei qual que é o problema. Mas... Geralmente é tranquilo o procedimento de pagamento aí. O Genghis Khan que criou, não. Foi o... É... Tem dois Kans, né? Karo Khan é um. E esse Khan é outro. Esse Khan é o Iliya Khan. É um jogador soviético. Da década de... 30, talvez? Chutando um pouco agora. Iliya Khan. Acho que é começo do século. E o Karo Khan é o... É o Marco... Como é que é? Como é o nome dele? Marco? Khan? Pode ser? Olha... Oliver Khan não é. E por D6 intermediário. Não entendi bem esse lance. Mas eu preciso bloquear os desafios que estão me desafiando. Estão me desafiando sem parar aqui. Pronto. Eu tirei ele do desafio. Dama H6. A dama... Tá numa posição assustadora, mas ela não faz nada sozinha, na verdade. Então... Cavalho E4 é uma ideia pra bispo C3, né? Cavalho E7 talvez agora seja um lance. Pra evitar o Cavalho E4. E depois botar o Cavalho em F5, eventualmente, também. Tem passagens de torre aqui, mas tá muito exposto. A poção tá muito aberta. Não sei se vai dar certo esse tipo de manobra. Muito otimista aqui. Juliana tá um pouquinho incomodada com a posição, eu acho. Um pouquinho incomodada. Cavalo B4, ok. Elimina o bispo aqui. O problema é que torre 3 aqui... Mas não vai dar certo. Esse ataque nunca dá nada. Esse ataque... Esse ataque fuleiro aqui não funciona, não. Torre 3, torre H3. Geralmente bota o Cavalho em F6. Eu teria medo, na verdade, tá? Eu falo como se não tivesse nada aqui, mas eu teria morrendo de medo de pretas. Mas porque eu sou meio medroso. É um problema meu. Não é um problema da posição. Na bispo E4 é o nosso possível pra colocar um cavalinho E4. A gente tem 25 minutos ainda nesse ritmo. Lembrando que a gente tem depois 15 minutos de bullet. Que é o ritmo que mais tem ação. Muitas vezes tem decidido os matches, inclusive, né? E a gente tá jogando aqui pra disputar... Elas tão jogando... Cavalo G5? Cavalo F6, né? Elas tão disputando aqui a última vaga... A segunda vaga, né? A segunda e última vaga no Speed Chess Championship Feminino. Que já tem uma finalista. Que é a WMF Júlia Alboredo. Que ganhou da Katia Goulart na semana passada. Um match bem equilibrado. Não vou falar quanto é que foi o placar pra não dizer os spoilers. Já está no YouTube esse vídeo, claro, né? Youtube.com.bratiascompt. Nosso canal no YouTube. Que tem todos os vídeos desses eventos. Do Spirit Chess Internacional. Do Spirit Chess Brasil. Do Spirit Chess Brasil Feminino, que é esse. A gente já teve 4 matches. 5 matches. Já teve 5 matches. Segue uma posição interessante aqui, né? Bispo C3 está chegando. E aí? Não, pois é. Na prática o preto sofre. É que ela está tão acostumada com essas posições. A Juliana que eu achei que ia ser tranquilo pra ela. Mas olha só o perigo. Por exemplo, Bispo P7. Evitou Cavalo G5, né? Bispo C3 ameaça o mate. F6, Cavalo G5 ganha, né? Ameaça em mate. E se peão toma o Cavalo, mate aqui, né? Vou voltar bem rápido porque elas já fizeram o lance aqui. Dama C6 interessante. Porque ela prendeu o Cavalo, né? Se o Cavalo sai, leva mate. Ai, Cavalo G5. Ai, caiu uma peça agora, né? E agora? Que dureza, hein? Como está atacando bem. Como está atacando bem. Não é bem esse YouTube não, na verdade, tá? Esse YouTube é outro. A gente tem que ajustar esses comandos do Nightbot. Esse é o meu YouTube, tá? O GM Krikor. Tem o YouTube barra TSCOMPT. Que é o mesmo endereço aqui do Twitch. Manda um nó aqui. 3,5 e 1,5. Abrindo mais uma vez, dois pontos de vantagem. A Suzana e a Juliana vai ter que buscar de brancas aqui. Tá. Bispo B5, Rui Lopes. Vamos ver o que a Suzana tem preparado aqui. Mudou das... Ela jogou três Silianas, acho, até agora, né? Agora ela mudou. Juliana jogando a Rui Lopes com D3. Bem posicional aqui. Fugindo de teorias, né? Geralmente é o estilo dela. Fugir um pouco das complicações. Ela acha que gosta de jogar muito... Levar para o meio jogo. Que acho que é a especialidade dela mesmo. É onde cresce a força dela. C3. Aí vai jogar Rock. Cavalo BD2. Eu gosto de BSC2 rápido. Para evitar cavalar... É, pois é. Eu gosto de jogar BSC2 rápido. Para evitar esse plano. Para inibir esse plano. Não evita, né? Mas dificulta bastante. Eu gosto de jogar BSC2 para cá. Puxar o bispo agora. Já se antecipando o bispo C2. Eu sei que é muito rápido, tá, gente? Vocês... Olham coisas que eu falei. Vocês não entendem. Porque não deu tempo de explicar com... Porque é muito rápido. Mas eu faço o comentário que dá. E já vamos voltar para o game. Rapidinho. É sempre assim. Ah, ela jogou o H6 comigo. Numa partida... A Suzana. Eu joguei com ela em 2012. Em Maringá. Num aberto do Brasil. Ela jogou essa mesma ideia comigo com o H6. Com a Rui Lopes. E ela jogou o H6. Que eu lembrava que... Não era um lance bom, assim. Mas eu não consegui resolver bem na hora. Acabei ficando bem depois, mas... Foi uma partida bem difícil. Era um lance curioso esse H6. Não. O sorteio não está aberto ainda não, gente. Eu vou fechar o sorteio. Está erroneamente aberto. Está fechado, gente, o sorteio. Esquece. Não está liberado ainda o sorteio. Não sei bem para que que é o H6, o Ivan. Para ser bem sincero. Não é tão claro. Para que que serve. Cavalo H7 acho que não combina muito, né? Dá uma casa para bis P6. Talvez evita cavalo G5, né? Não sei. Não, não é para ser um lance bom, né? Mas, sei lá. Sei que eu não consegui reagir bem. Memória está boa. Mas essas coisas não é tão difícil de lembrar, gente. É... Eu joguei poucas vezes com a Suzana. Pode ser que eu só joguei essa pensada com ela. Pode ser que eu só joguei essa, na verdade. É que ficou... Fiquei... Fiquei só na minha cabeça esse plano do H6 aí. Mas não é nada demais, não, gente. A partir das pensadas a gente acaba lembrando, sim. Você joga a partida durante 5, 6 horas, você acaba lembrando depois, né? 3, 4 horas, vai. Não tanto. Cavalo E3. Está controlando o centro. Eu prefiro o branco aqui, mas vantagem no tempo é bem importante. Ela tem 40 segundos de vantagem aqui, a Suzana. E... Como a gente tem visto, ela tem conseguido colocar bastante pressão no tempo, né? G6 é um lance ok. Evitou o cavalo F5. Agora B4 é um lance possível. É... Deu uma B1 é um lance possível. B4 mesmo é um lance bem lógico. Enfraquece essa casa, mas tem um controle bom dessa casa. Então não tem problema. Isso é uma reação boa. Eu quero jogar B3 depois, né? É um lance bem legal aqui. Então tomou, tomou. E... B, B3 aqui no próximo. CB, CB, cavalo C6. Bispo, bola A3. Vai ser jogado. O que ela está pensando tanto? Ela quer tirar o cavalo ou tomar direto, né? Está pensando bastante aqui, não sei porquê. Para ganhar tempo. Ué, pois é. Consegui comprar 100 bits. Ah, dá para doar aí pelo chat. Você pode clicar aí também do lado do coraçãozinho, tem um bits ali. Do lado do emote ali no texto, quando você vai escrever no chat, tem um botãozinho para você clicar ali que vai aparecer umas carinhas para você doar, como o Bits. Que é um produto do Twitch que funciona como doação, né? Bispo C3. E aqui a poção branca está ficando bem agradável. Bispo B3 no próximo lance. A vitória, de novo, muito importante para a Juliana, porque deixar 3 pontos de vantagem começa a ficar chato mesmo, Match. 2 pontos, há sempre uma diferença só no visual, né? Bispo B3, parece possível. No próximo lance, né? Agora, por exemplo, B3. Tem que ativar esse bispo, né? A B não ajuda muito, A5, H3 é um lance possível sempre. Passando o lance, passando a bola para o adversário, evita alguma coisa aqui, mas estava controlado, não tem problema. Vai jogar bis P6 aqui, eu acho, a Suzana, né? E depois um dia preparar D5, se o branco jogar muito, muito lento, pode vir um D5 também, de repente, né? Quem sabe? Por que não, né? Why not? Conseguiu equilibrar o tempo, que é um ponto bem importante aqui para a Juliana. Jogou bis P6. A final não tem data ainda. A final não tem data ainda. Cavalo H5 pode ser, Ivan, mas é um... Às vezes eu acho que a bola é meio sem futuro aqui em F4, apesar de ser bonito, né? Não gostei do torre sim, eu achei que a torre estava bem aqui, exercendo uma pressão. Acho que tem que jogar bis B3, trocar um pouco de peça. Ela está aí tentando evitar trocar de peça, mas não tem jeito, tem jogar B3 aqui, eu acho. Bispo bola A3, acho que é o lance. Porque está ficando um pouco empacotado demais aqui o branco, né? E D4 não rola direito, está caindo várias coisas no centro aí, né? D4? Não dá certo, né, D4? Até dá D4, mas... Talvez dê D4, sei lá. Talvez dê certo. Ela realmente não quer trocar as peças, ela está tomando uma postura de manter as peças ao máximo. Que é que ela quer manter mais jogo, mas às vezes você tem que trocar, não tem jeito. Na bispo eu não gostei muito, não. Jogou o cavalo H5, que é o lance que o Ivan comentou. E agora é a hora de estourar o centro, geralmente quando o cavalo sai... Esse é um novo conceito, tá? Vai ser um capítulo do meu livro. Sempre que o cavalo sai do centro, ou vai pra trás, assim, geralmente uma estourada no centro costuma ser boa. Vamos ver se a Juliana leu o meu livro, que não foi publicado ainda. Não foi escrito ainda o meu livro. D4 agora pode ser, né? Toma tudo, bota a dama em D4, e o cavalo H5 ficou meio bobo, né? Bem legal esse conceito. Vou explorar bastante nesse livro. Dama D2. Cavalo F4, agora rei H2, cavalo G1, é um lance temático pra expulsar esse cavalo. Mas vai rolar um D5 daqui a pouco, né? Tá jogando muito passivo aqui a Juliana. Tá tendo dificuldades aqui a Juliana, realmente. É um tipo de posição que é pro branco pressionar, né? Mas tá... D4 tem que ser agora, né? Agora cavalo H3 ameaçou já. Cavalo H3 agora já tá ganhando, né? Ficou muito apurada aqui a Juliana mesmo, né? Ficou muito apurada, realmente. Não pode cavalo H3? Ah, vai cair em H6 no final? Mas tá levando a mate aqui embaixo depois, né? Cavalo H3, parece firme. Ela achou que ia ter que expulsar a dama, mas não dá muito certo, né? Cavalo H3, GH e dama F3 aqui. A análise é essa, né? Toma Tom e dama F3. Depois ataca aqui. Tá bem perdida, eu acho, o branco aqui. Não viu. Ignorou. Jogou D4 ao toque aqui a Juliana. Tinha cavalo H3, né? E agora D4. Perdeu um pouco a iniciativa aqui. A Suzana. Cavalo H3 era bem chato. Porque atacava o cavalo em G4, né? Se tirasse o rei. Começou D5. H4. Deu uma travada de novo a Suzana. Que coisa, né? Fiz pro C4. Gostei desse lance. Bloqueando ali. D, D. Vai se tirar a dama. Ela quer manter. Ah, agora vai trocar. Cavalo E2 tá rolando aqui, né? Cavalo E2 tá rolando. É um belo de um duplo aqui. Ixi, Maria trocou. Cavalo E2. Tá ganhando qualidade aqui. Esse B2, boa. Conseguiu. Cavalo E2, rei H1. Vai ter que trocar o cavalinho, né? G3. Parece bom. Sangue frio. Tá caindo em B4. Agora nem tinha visto que tá caindo espião. Cava o B4 direto agora, né? Rei G2. Ficando ruim a posição de novo das brancas. Vai ter que trocar isso aí. Não tem jeito. 2 C1. Tentando manter a pressão. Muito obrigado, Lucas History. Muito obrigado. 100 bits. Obrigado, cavalo F3. Re F3. Cavalo D4. Rei G2. Cavalo E3. B6. Bom. Sai com o P1 a menos. Muito obrigado pelos bits. Lucas History. Serão adicionados a premiação também depois. Não dá pra adicionar automaticamente. Porque ele só contabiliza as doações em dinheiro. Mas serão contabilizadas depois. Muito obrigado, Lucas. 100 bits. Loucura aqui. 17 segundos pra cada jogadora. B6. A Susana, como sempre, muito pingueira aqui. Torre C7 organizando rápido as peças. Torre D7. Vai repetir. Tem que patar que eu acho a Juliana aqui, né? Tem um Bispo A2 se tomar cavalo, né? Bispo A2 ganha a torre se tomar a torre D5. F5. A Susana tá ligada nos golpes aqui. Já tirou o Rei da reta. Tô vendo um nível bem legal aqui de partidas. Em Bispo C3. Ameaçou ganhar em B5. Caramba. Torre lá. Essa é uma lance muito maneiro. Como ela viu rápido o Bispo A2 ali voando. Sim. Solto, né? Agora é 4 e Rei E5, né? Tá sofridíssimo com o branco aqui. Tem que se ativar o Rei. É 4 e Rei E5. Tem que ir pra frente. Bispo A4 agora. Bispo A4 tem que ser. Ah, esse é bom também, né? Bispo A4. Ah, esse. Caramba. Penderou o peão. Que dureza jogar com a Susana. Meu Deus. Como ela joga firme. Muito, muito firme mesmo. Caramba. Torre D4. Bispo D3. Agora E4. Agora Z2. Torre D2 cheque. Bom, ainda não acabou, né? Tem que manobrar um pouco mais. Juliana segue lutando. 14 minutos. Torre D5. Atacou o Bispo. Tem o Bispo D4 chegando, mas discordando um pouco, né? Torre D4. Torre C5. Pode ser? Agora a torre piorou um pouco. Agora o branco tem um pouco de esperança com a torre D1 aqui. Defendeu bem aqui a Juliana. Surviving. Surviving. Sobrevendo aqui a Juliana. Torre D8 agora. Tem que invadir ali. A gente pode ter uma chance. Cheque pode ser também. Agora a torre D7, né? Pra dar uma travada aqui. F3 é bom pra eliminar esse peão forte aqui. Gostei. É que agora... Bispo P5, né? Tem que voltar a torre D3 e trocar as torres. Agora a gente troca, né? Mas segue perdido, né? Que coisa. Não, não é tão fácil, né? Tem Bispo F7 daí. F4... Pode ser um lance razoável? Tô tentando entender aqui. Agora a Bispo D2 ganha, né? Pra Bispo P1. Não, G5 não, né? Agora empata, né? Agora rei do canto frio. É, peão do canto frio. Não, bota o rei em G2. Bota o rei em H1. É peão do canto frio. Ah, tá. Peão do canto frio. Sacrifica o Bispo aqui, né? Não, bota o rei em G2. Meu Deus do céu. Pode sacrificar à vontade, né? Bispo pro B3. Ela vai ver que é canto frio agora, né? Bota o rei em H1. Será que ela não viu que ela ficou no canto frio? Esqueceu, eu acho, né? Mas ela vai... Não, ela vai empatar porque vai empatar, né? Não tem jeito. Rei em H1. Bota o rei em H1. Agora acho que ela percebeu. Dê uma olhadinha pro lado ali. Ela vai tentar ir pro outro lado, Suzana. Suzana vai... Tentar atacar ali, mas não vai mudar muito, né? Agora tá empatado. Tem que ir atrás do Bispo, né? Não tem jeito, gente. Tem que ir atrás do Bispo, coroar e final empatado. Muito obrigado, Lucas. Foi sem, Bispo. Não sei como é que faz pra fazer de novo. É só ter os Bits aí na conta e você consegue colocar. Muito obrigado. Rei D2. Vai pedir empate aqui? Não. Bom, pode seguir jogando, né? Ah, talvez tem que clicar ali pelo coiso. Pelo ícone, talvez. Agora empatou de vez, né? Vai sacrificar o Bispo ali. Não tem como ganhar esse final, né? Porque eu não canto frio. É coroar. Tá indo e voltando, Suzana. É, achei que ela teria desistido já, mas... Tá no direito dela. Ah, agora ofereceu empate. Ah, beleza. 11 minutos ainda nesse ritmo. Dois pontinhos de vantagem. Tava bem ganho esse final antes. Mas a Juliana defendeu muito bem. Defendeu bem que ela conseguiu ativar a torre, né? Ali a Suzana perdeu um pouco a iniciativa. Mas um match duríssimo, duríssimo. Caramba. Que beleza. A gente tá vendo um xadrez bem jogado hoje. Agora, ela devia ter jogado diferente ali. Ah, obrigado. Nossa. Caramba, tinha que fazer um post sobre isso. Obrigado. Até esqueci disso. Se você escrever hashtag charity, né? Que é caridade em inglês. Quando você doar os bits, além de doar os bits normalmente, o Twitch tá doando 20 centavos de dólar pra cada 100 bits. Para um fundo na Califórnia. Que ajuda pessoas... Ajuda a saúde das pessoas. Um fundo que é o Direct Relief. Que é um fundo na Califórnia. Será que a gente consegue fazer um comando disso ou não? Não, né? Bom, mas é toda a doação de bits que vocês fizerem nesse período. Se inscrever hashtag charity vai pra doação. A doação, além de doar aqui pro torneio, você doa pra essa iniciativa. Que é pra... Que é na Califórnia. Se quiser procurar aí pra saber um pouco mais, chama Direct Relief. Seria alívio direto, né? Não sei. Que é uma... Eu acho que é uma... Uma iniciativa que... Não sei se trata só pessoas ou é só pra... Ou é também pra... Nossa, que é uma palavra aqui. Tipo terremotos, assim, furacões, né? Não sei se é só pra doenças ou também pra... Desastres climáticos. Essa é a palavra que eu tava procurando, né? Enfim. O que é o peão do canto frio? É... É quando você tem o peão da cor contrária do seu bispo e você só tem o rei. Então rei, bispo e peão. E a coroação... A casa de coroação desse peão é diferente da cor do seu bispo. Você não consegue ganhar esse final. Bom. Tínhamos uma Rossolimo aqui. Tínhamos uma Rossolimo. Que... Eu gosto do branco. Estratégicamente eu gosto do branco aqui. Peões um pouquinho mais fracos. E principalmente que o preto não tem como romper no centro, né? Não tem como jogar um D5 aqui. O peão de D já tá em C6. O peão serviu pra... Abrir algumas colunas aqui no centro. O peão do canto quente é o que veio pra São Paulo esses dias. Sim. Tá puxado, né, Hermen? Tá puxado. Viva os capivaras e a democracia. Vai, Medina. Medina? Quem que é Medina? Tem o surfista que é o Medina? Bom. Jogou C4 aqui. D4, C4. Lembrando, hashtag charity. Caridade inglês. Pra quem quiser doar os beats. Vai tá ajudando uma causa muito legal. Que o Twitch tá colaborando. Então, começou a andar aqui os peões da Juliana. Vamos voltar pro game que eu perdi o foco aqui. Perdi o foco, gente. Não gosto quando eu perco o foco. E o cavalo tá mal em E7. O cavalo não tem muito futuro aqui. O branco não vai jogar E5 tão cedo, né? Só se for pra tentar atacar. Que é uma ideia. Tá conseguindo posições boas estrategicamente aqui a Suzana mesmo. Muito boas. Bispo H8. Dama F4, talvez. H4. E agora B4. Vai cricar o monstro nos tabuleiros e no YouTube. Muito obrigado, Lucas. Lucas doando vários 100 bits. Muito obrigado. Monstro nos tabuleiros e no YouTube. No YouTube pode até ser. Nos tabuleiros nem tanto. Já fui monstro em algum dia. Não sou mais. A ideia do H4 e H5 é que as pretas tão meio sem defesa ali. Então pode ir no dama F4, cavalo G5. Posso tomar em G6. Isso aqui dá uma enfraquecidinha, né? Esse é o peão amolecedor esse. Também vai ser um tema do meu livro, tá? É o peão que amolece um pouco a estrutura das pretas. Isso aqui é uma pedra, esse peão de G6. É uma pedra. É um granito isso aqui. Inquebrável. Tem duas defesas nesse peão. Três defesas. Agora se eu jogar H5, você dá uma amolecidinha nele. Então esse é o peão amolecedor. Você vai tomar e esse peão vai ficar um pouco mais fraco. Cavalo G5 é um lance chato. Tá achando os lances duros aqui, Suzana. Bispo toma, peão toma. Dama F4 agora? Tá vindo, né? Porque se tomasse, peão toma, né? A dama F4 é F6 aí, né? Vixi, o negócio tá perigoso ali. Você fez um livro? Não. Mas farei, Armin. Esse é um dos temas do meu livro, de verdade. Já falei sobre isso várias vezes, o peão amolecedor. Já falei sobre isso. Falei poucas vezes. Já falei sobre isso. O livro um dia vai ser sério. Não é sério agora, mas vai ser sério um dia. Esses capítulos que eu tô falando vão existir de verdade. E vai ser um título bem assim... Bem forçado assim, né? Tipo... Sei lá. Aprenda xadrez como você nunca aprendeu antes, sei lá. Esse título é horrível, inclusive, né? Não sei o título mais forçado ainda. Um título bom, né? Esse título foi simplesmente ruim. Sei lá. Vire campeão mundial em duas semanas. Que tal? Esse é um título bom. Jogue melhor que o Carlsen em 48 horas, assim. Isso é maneiro. Vai ser bem legal. Teve jogar F6 aqui, a Juliana. Tá perigoso aqui. Caramba, meu Deus. Cavalo G4 tá levando mate aqui, né? Juliana. Cavalo G4 é velho e perigoso. Porque tá vindo cavalo pro F6 ali, né? Ganhe jogando A4. Olha, o Ivan... O Ivan vai fazer um livro. O livro do Ivan Nogueira já tá nas bancas, hein, gente? Ganhe jogando A4. Não é não, Ivan? Tá patenteando o livro aí, o Ivan Nogueira. O Ivan que adora um A4. F5 é o jeito, né? Pra defender o pão de F6. E agora... Cavalo E5 voltou. Bom, agora vantagem estratégica gigante. Muitos buracos na lá do rei ali. O bispo em A6 não faz nada. Vai ter que jogar um B4 aí. Tentar entrar com a dama. E rezar pra não levar mate aqui. Mas tá muito ruim a posição aqui. Tá muito ruim. Cavalo de E7 é muito mal, né? Eu falei dele. Falei dele em algum momento ali atrás. Pra se tomar e cavalo F5, né? É que se tomar, pimba, né? Mate em um direto. Mate em um direto. O que que rolou? A dama B8. Entrando na reta ali da dama, mas sei lá, né? 20 segundos pra cada jogador agora. Loucura, loucura, loucura. E aí? Dama G5. Bispo G5. G5 é chato, né? G5 é chato. E ser um sólido. Nossa, super mega sólido esse lance. C5. Foi pra loucura aqui. A B5 agora, né? A B5. Quebra tudo ali. Juliana quer derrubar no tempo aqui. Quer ganhar no tempo. Dama E7. Eita, nois. Dama B7. Vamos levar mate agora. Dama B7. Ah, tem esse ainda. Ah, tem esse. Nossa. Caramba, que sangue frio ali. Ela tinha visto tudo isso? Ela jogou com uma tranquilidade ali. E por F5 agora, né? Não, não viu isso, né? Sobrou um cavalo por sorte. E por F5 agora. Torre D7. Foi um lance legal. Intermediário. O cara tá... Não sei se foi legal, na verdade. Ixi, mania. E por F5. Agora tá rolando. Dama G5. Tempo! Vai perdendo tempo aqui a Suzana, né? Não tem como aguentar a expulsão com 2 segundos. Vai perdendo tempo. Dei uma respirada aliviada ali a Juliana, hein? Esqueceu do tempo ali a Suzana. Que coisa. 100 bits. Clube de xadrez aonde? Que clube de xadrez que é esse? Fecherge. Muito obrigado. Krikor Modesto. Muito obrigado. 100 bits. É nóis. Descubra qual que é o molho. Bispé 7. Jogando uma Rui Lopes aqui fechadinha. Essa é provavelmente a última partida. A Suzana perdeu uma grande chance aqui de abrir 3 pontos de vantagem. Clube de xadrez de Paraty. Legal, hein? Um salve pro clube de xadrez de Paraty. Um salve. Jogou a 4 aqui a Juliana. Se b4, cavalo b5, né? Talvez. Você tá vendo um match super equilibrado. Vamos ver como é que vai ser no bullet, né? Eu acho que a Ana Vitória ganhou da Suzana no bullet, né? Porque eu não sei se a Suzana é tão rápida assim no mouse, né? Ela é muito rápida em tomar decisões, assim, né? Tomar decisões práticas. Agora no mouse, vamos ver. Ela mostrou que se vira, né? Mas nesse último partido ela... A Suzana era confusa, na verdade, ainda, né? A7. Tá coroando aqui a Juliana já. Mandou uma B7, né? Preto abis. P3 ainda. Ah, esqueci que tinha. C5 agora pra defender o peão, né? Pra entrar na diagonal do bispo, né? Cortar a defesa do peão. Só que agora é um lance inteligente. Acho que é tipo H3. E depois sobra um b4 e bc5 aqui, né? É, H3. Jogou muito bem. Diz pra H5. Agora tem jogando a B2 maroto aqui. Só um lance bem maroto. Ah, mas aí cai em B3, né? Podia ter tomado e tomado em B3, na verdade, né? Porque a ideia é que quando tomar em A7, vai rolar um B4, desdobrando o peão e quebrando ali também, né? Antes que comece o bullet, doem aí, pessoal. Mais 50 money, 50 brasileiros, 50 temers. Muito obrigado, Júlio Cunha. Antes que comece o bullet, doem aí, pessoal. Vamos lá, gente. Vamos lá. Soltem o escorpião. Do borso. Estamos com quase 3.800. É hoje, hein? Vamos chegar nos 4.000 ou não vamos, gente? Vamos ou não vamos? Tô achando que vamos hoje. Dama C2. Podia trocar e B4, aquela ideia que eu falei, né? Ela acabou jogando G4 mesmo, a Juliana. Muito obrigado, Júlio. Júlio Cunha, pelo apoio contínuo que você tem dado aí nesse evento, principalmente. Em vários outros eventos também. Mas nesse evento das meninas em especial, muito obrigado. Você vê essa... Como você gosta de apoiar o xadrez feminino. Eu acho muito importante isso. Você sempre apoia, mas você vê uma diferença... Uma importância muito grande no xadrez feminino em especial, né? Então eu acho muito legal isso. Muito obrigado mais uma vez, Júlio. Torre B8 está com o peão de B3 agora, né? O branco pode trocar. Não, tem mais o B4, né? Porque agora B4... Seria bom isso aqui tomar de torre agora, né? Seria chato que quebraria a estrutura das pretas também. Então ela perdeu a chance de jogar isso. Agora... Não sei. Mais 100 bits do Lucas History. Está empolgado com os bits. Muito obrigado. Outro salve para a Paraty. Um salve para o clube de xadrez de Paraty. Lucas doando vários bits aí. Colaborando também com a premiação. Não aparece direto ali no... Na tabelinha. Mas está sendo somado também na premiação das meninas. Muito obrigado, Lucas. Torre B8. Jogou. De novo conseguiu uma vantagem no tempo aqui a Suzana. Que coisa, né? E ela saiu bem da abertura aqui a Juliana, na verdade. Mas a Suzana tem sido muito forte nisso. Ela faz lance, né? Ela olha e bate... Bate o olho e faz lance, né? Ela tem uma intuição muito boa, né? Isso a gente já falou bastante no outro match. E... A impressão que eu tive é que a Juliana também jogava... Cavalo B5. Uau! Caramba, esse lance é bonito, hein? Não sei nem se é tão bom esse lance, mas é um lance bonito. Porque não pode tomar o cavalo que está caindo na torre, né? E se tomar em A4, B por A4. Aí desdobrando o peão e dando um apoio para o cavalo aqui em B5. Então vai ter que jogar provavelmente torre A8 aqui. Ou torre A6, né? Torre A6. Ah, mas aí dobra em A1, né? Caramba, pode até sair da tela aqui. Fiquei tão empolgado com o lance. Esse lance é fio, né? É o lance do match até agora. Torre vai e depois torre A1 dobrando. Legal esse lance? Quem tinha visto esse lance aí? Cavalo B5 não é bom? Não é bom? Parece bom o cavalo B5. Achei muito bom esse lance. Ah, tem um cavalo E4 rolando ali, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cavalo E4 aqui, né? O que eu vou dizer lá em casa, hein? Ela achou esse golpe? Não. Ah, tinha esse golpe, né? Era duríssimo. Isso que você tinha visto? É, torre A4, cavalo E4, né? É, agora, agora deu a dominada aqui. Eu acho a Juliana ainda a posição com o jogo, né? Mas, cavalo E4 era uma pedrada ali, muito forte. Agora temos o que? Acontecendo aqui, peão a mais para as brancas. Sai com peões fracos aqui. O bispo estaria muito feliz aqui em F7 para bater no peão de B3, incomodar a dama. Cavalo D6 não ganha agora? Ah, daí tá mais de cara. Olha só que malandro. Que nível de malandragem tá rolando aqui? Minha só a torre agora. Cavalo C7. Ah, mas aí cavalo D5, né? Meu Deus, como elas tão jogando duro? Como elas tão jogando duro? Duro, digo que assim, tá difícil acompanhar aqui, assim. Tem várias coisas que elas tão fazendo que tá... Tem que gastar o tempo pra entender. Aquelas tem um rating bom de blitz, né? 2,200 aqui. E tudo indica que vai ser muito equilibrado esse. Tem que dar um check aqui? Porque esse cavalo por D5 perde a dama, né? E se dama C4, eu pego em E7. Depois retoma em C4, piorinho pra mais. É, esse ajudou muito agora. Não! Tinha cavalo E7, cavalo G6. Ganhando uma peça. Eu também não tinha visto. Não! Tinha cavalo E7. Jesus Cristo. Cavalo E7, cheque. Rei F8, cavalo G6, cheque mais uma vez. Toma e toma. Ganhava uma peça, hein? Perdeu uma chance de ouro aqui. Agora vai ter que... Vai se defender aqui ainda. Ah, Suzana. 44 segundos. Vai ter que tomar agora e bispo E7. Chorando, mas é o jeito. Bispo E7. Tem que ser rei E7. Leva cavalo E5. Suzana tá ligada nesses golpes, né? Vai jogar bispo E7 aqui. E F6 e manobra esse bispo pro jogo, né? Fazer esse bispo acordar um pouco. F6 ou H5 pode ser rei. Aí não gostei. Eu preferia passar o bispo primeiro. O rei não tá legal aí. Cavalo H4 agora é chato. Cavalo F5 dá uma... Sufocada ali. Esse lance tá bom também. Cavalo C4 agora tem que jogar um H5. Troca um pouco de peão. Regrinha importante, gente. Regrinha importante. Se tá pior no final, troca peão. Se tá melhor no final, troca peça. Regrinha do tio Krikor aqui. Regrinha do tio Cevague. Não esqueça, hein? Tá ruim no final, troca peão. Tá bom no final, troca peça. É, trocou peão. Tá certo. H5. Tem que aliviar um pouco. Puzzle Rush, né? O cavalo E7. Sim. Ó, acabou o tempo. Acabou o tempo, caramba. Tem que avisar elas. F3 tem que trocar. Toma, toma. Toma, a gente toma em G4. Tem uma opção de jogar H4 pra deixar esse peão fraco aqui. Mas é muito otimismo fazer isso. Interessante H4, na verdade. Mas tem que... Sei lá se é bom. Agora toma, né? Cavalo E5. FA e cavalo por E5 vai rolar. É. Agora zedou. HG, HG. Agora zedou aqui. É. Dois peões a mais. É uma posição muito, muito sólida aqui pra Juliana. Ou seja, não tem fraqueza pra explorar, né? Então, cavalo H6, cavalo F5. Bice C3 tá de bom tamanho também. Tem esperanças aqui, mas acho que poucas, né? Cavalo H6, cavalo F5, né? Não, aqui é que tá sem esperança nenhuma. E a Juliana mostrou que se vira no tempo, né? Não vai perder no tempo. A Juliana. Mostrou que se vira na bateção de peça. Uma sugestão de título. Como depenar um pato volume 1. Do livro. F4, G por F4, rei 8. Vocês entenderam o conceito da... Pois é. Essa regra tem em outros lugares, né? Essa regra não foi eu que inventei. Acho que tá no livro do Fine isso. De finais. Um livro, sei lá, de 60 anos atrás, assim. Porque se você tem mais material, você quer trocar peça. Pra simplificar o final, né? Se você tem menos peça, você quer trocar peão pra diminuir a chance de coroação, né? Os finais aqui terminam em coroação, geralmente. Bice P5, hiper mega sólido aqui da Juliana. Não quer nem deixar ficar bispo de coro oposta. Agora deixou. Mas tá muito, muito, muito ganho, né? 3 contra 0, não tem como salvar. Ó, cavalo G4. É, bispo B4 com a da mate aqui. Não, bispo B4 podia jogar, né? Pra bispo D2. Bispo B4, agora perdeu a pegada ali. Bispo B4, tem que dar uns checks, tem que dar uma pentelhada de algum jeito. Re F7, agora E5, né? Rolo compressor aqui. Ah, bispo D7. Podia forçar ela a da mate, bispo e cavalo, né? Se ela não tomasse cuidado. Re 8? O que que faz? Re 8? E G6, é, esse serve também, né? Bispo D6, check agora. É, tinha umas esperancinhas ainda. Agora é 7. Agora foi, né? Bispo C5. Tem que ativar um pouco, gente. Senão não dá. Tem que ativar um pouco esses bispos. Vai abandonar, abandonar. Muito bem. Chegamos então no bullet. Elas empatadas 4x4, é isso? Confere, produção. 4x4. Intervalo de 3 minutos. Já avisei no chat ali. Não! Já avisei ali, gente. Terei que usar meus poderes. 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 muito bem então 3 minutinhos de intervalo vamos deletar aqui o timer do 3, 2, opa, não é esse é esse, vamos colocar ali o timer vamos colocar aqui o timer do minuto 15 minutinhos vou botar 15 e 5 pra enganar e vou dar um pause quando chegar no 15 beleza, 15 minutos então 4x4 placar deixa eu só rever as regras tu sempre fica nessa tensão se for pro desempate em caso de empate duas partidas adicionais serão jogadas no ritmo 3 mais 2 se o empate persistir uma única partida de Armageddon será jogada com a jogadora de rating mais alto de brancas com 5 minutos e pretas com 4 minutos com as pretas recebendo a vantagem do empate beleza, só pra saber né é muito difícil empatar o match né mas nunca aconteceu na história do Spirit Jazz Brasil mas sempre é possível sempre é possível estamos com 2.260 espectadores no momento sejam todos bem-vindos exclamação xadrez aí no chat pra quem quiser criar uma conta no chat.com maior e melhor site de xadrez do mundo você pode criar pelo Facebook você cria assim ó você cria minha estrada tá meio ruim né você cria a conta em 3 minutos um sub ganhamos que beleza hein Beco acabou de se inscrever show Beco colaborando também no Twitch Prime muito bem muito obrigado Beco muito obrigado eu pensei que tava perdendo não não a Suzana achou que tava perdendo não tá 4x4 o placar muito obrigado Deco é um sub agora do canal do Chess com o PT muito obrigado sempre apoio o canal também com se inscrevendo e tem acesso também aos nossos emotes que não são muitos mas tem aqui tem o Vamo e tem o nosso peãozinho aqui né a gente tem que fazer a mensagem automatizada pro Deco pra todo mundo que se inscrever né 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 pronto aí sim é o sorteio não tá aberto ainda tá gente eu botei o sorteio não tem o sorteio ainda rolando não não tá liberado o sorteio ainda é não tem nada ainda bom assim que elas sentarem eu vou falar que eu vou começar ali então como é que foram as cores aqui deixa eu ver pra fazer justiça com todo mundo essa partida a Suzana jogou de branco só que ela não jogou na verdade né então na anterior jogou a Juliana de brancas porém a Suzana começou de brancas as duas primeiras os dois primeiros ritmos então nesse último a Juliana começa de brancas ela vai dobrar brancas aqui a Juliana mas vai equilibrar no total né porque a Suzana começou os dois ritmos de brancas e poderia jogar duas brancas a mais acho né é se ela começar o último ritmo de brancas também por que que não mudou aqui? não peraí ah mudou aqui tá beleza colocar ali o nosso comando ali também então a gente vai ter o ritmo de um minuto mais um dessa vez a Juliana vai de brancas pra começar quinze minutinhos porque as mensagens não foram lidas ah não vi a última mensagem foi mal eu li as outras mensagens outro salve pra Paraty se eu vi não só não vi a última que foi qual? Amaro mestre da Costa Verde um salve pro Amaro quem que é o Amaro? é o mestre de cruxadeira de Paraty cadê você Juliana? bom começar em um minuto aqui assim que ela voltar eu começo where are you? ah voltou beleza tá então vou começar até antes aqui então o nosso comando já está no jeito aqui vou colocar um mais um aqui então vamos pro último ritmo gente quatro a quatro é o placar até agora a Suzana ganha dois mil e meio no ritmo de cinco minutos no ritmo de dois de três minutos com dois de incremento a Juliana ganha de dois mil e meio ou seja um match muito equilibrado até agora partiu então um minuto mais um segundo de incremento o último bullet onde toda a ação acontece e o match será provavelmente decidido partiu foi beleza que susto ela não viu ali pô esperei ela olhar pro tabuleiro pra acionar muitas emoções muitas emoções muitas emoções o Amaro é o presidente do clube de chatele de Paraty é isso? um salve então um salve bom rolou uma ante siciliana aqui a premiação gente lembrando tá a premiação vou falar mais uma vez a premiação ela essa premiação total hoje a gente teve doado um pouco mais de cem reais eu acho até agora toda a doação que for feita hoje vai ser dividida entre as duas jogadoras entre elas essa é a premiação total essa premiação é parte colaborativa parte do chasse.com que já começou o evento com a premiação patrocinada do chasse.com então tudo que for doado hoje eu queria chegar em 4000 hoje era a meta mas a gente precisa dar um turbo agora no bullet gente conto com vocês incentivar as meninas sempre A4 A6 a Juliana jogando um pouco devagar aqui ela provou aqui no mouse talvez ela seja um pouco mais rápida que a Suzana mas quem fica apurado antes tem sido a Juliana aqui B5 tomou tomou cavalo E3 B4 lance bom pra garantir essa casa pro cavalo cavalo H5 tá bom também precisa tomar uma água pra respirar aqui pra fazer minha narração garromboeno aqui precisa tomar uma água aqui então vai ser difícil cavalo F5 agora é interessante leva um garfo na verdade não é nada interessante nossa senhora tá pegando fogo essa água aqui tá a temperatura ambiente tá uns 30 graus essa água meu Deus tá quente desceu queimando aqui essa água F3 o preto tá super bem aqui porque a maioria das brancas aqui não anda de peões e a maioria das pretas tá andando aqui F5 pode vir E4 um de F4 é um lance que é feio estrategicamente permite esse só que o branco tem que ficar vigiando pode vir cavalo F6 G5 G4 esse é um lance delicado peão toma não pode né ah interessante torre 8 então tem que ser ah mas ele vai desbloquear aqui né vai passar o peão de D ah deu uma quebrada aqui na solidez preta agora ficou bem o branco aqui tem que tomar de peão né esse tem que tomar de peão agora eu acho e botar a dama em D6 botar o rei em G7 e vem com a cavalaria devagarinho pode ser também esse dama C3 invadindo aqui dama G7 tá ok cavalo F6 cavalo G4 pode ver se cavalo tá mal aqui cavalo F6 reciclando o cavalo tema da reciclagem torre 8 preto tá bem aqui mas no mouse a Suzana tá um pouco mais lenta eu acho ela vai ter dificuldades aqui nesse ritmo parece salve damas em ação quando a gente quando a gente menos espera relógio caramba relógio idiota seu idiota sua anta seu imprestável seu imprestável passou o que? 3 minutos né? seu imprestável né gente? geralmente costumam é uns 3 minutos né? confere 3 minutos? não não foi pelo menos 2 e meio não 2 não foi com certeza 3 né? 3 tá justo né? não 3 eu acho muito não não 12 tá bom vamos só deixar o relógio justo é justo ou não? a Suzana tá bem melhor aqui quando você menos é ganhando tempo a Suzana tá devagar na verdade na decisão mas ela ficou muito bem ali né? mas quando a gente menos espera vem a doação do nosso grande maior doador aqui das competições do Speed Chess Carlos Viana grande sempre chegando na voadora arredondou ainda 4 mil pode não ter conversa Carlos Viana grande lá de Aracaju Sergipe finalista do brasileiro também Carlos Viana vamos jogar hein Carlos vamos jogar na primeira fase será Carlos? será que é nós na primeira fase? grande Carlos Viana vi sim gente claro que eu vi muito obrigado salve damas em ação disse o Carlos sensacional mandando pra 4 mil o negócio parabéns meninas parabéns Cricor pelo canal e os eventos boas festas muito obrigado Ednei Bonfim também Ednei Bonfim com 25 manes muito obrigado todas as ações são muito importantes parabéns meninas parabéns Cricor pelo canal e os eventos boas festas muito obrigado Ednei pra você também boas festas pra você muito obrigado pelo apoio Ednei sempre tá aí nas lives também tá difícil aqui gente Felipe KR se inscreveu no Prime também tá difícil o pessoal não para de doar e se inscrever aqui se inscreveu no Twitch Prime muito obrigado Felipe KR 10 apoiando o canal também show voltar pro game agora então voltar pro game agora Carlos Viana atrapalhou tudo tudo culpa do Carlos muito obrigado Carlos 1 como sempre vamos lá agora focar então vamos lá focar no game aqui de novo a posição boa pra Suzana vantagem no tempo tem temas de atacar o peão de D6 cavalo B5 bispa 1 é o bom fazer o stiling maroto aqui cavalo B5 D5 simplificando pra eliminar esse ponto forte de C também abrir a torre de D8 que tá fechada tomou toma B2 bispo G7 dama E2 deve ser um lance mais legal a torre D5 tem B4 ganhando peça esse era bem chato e agora dama B4 não foi bom dama tem que vir pra B2 ou pra E2 vai dobrar vai levar uns golpes vai tirar a dama né Juliana vai jogar uma dama B7 aposto o que você quiser que vai jogar dama B7 não jogou esse é um lance bem melhor dama B7 dama E4 é muito melhor que dama B7 tem temas agora aqui na torre dama D2 voltou tá certíssimo torre C1 tá chegando propôs troca ali torre C1 lance conceitual cavalo G5 chegando tá dando mate aqui tá dando mate esse cavalo G5 tem que tomar cuidado talvez H4 cavalo G5 agora ah mas aí toma torre né torre C2 primeiro mas aí tomar de dama trocar as damas alivia um pouco ameaçou o cavalo G5 quem dá mais cavalo G5 ou não vai deixar ou não vai H4 talvez agora quem sabe H4 A3 cavalo G5 agora chegou hein não jogou cavalo G5 cavalo G5 é hoje ou não é hoje gente vai ou não vai torre C6 tem que tomar tem que liberar tem que eliminar essa tensão trocou torre toma torre toma tem que ser cavalo toma esquisito cavalo G5 agora vixi agora tá ameaçando cavalo G5 cavalo G5 D4 por que não pode tomar de cavalo agora por que não pode tomar de cavalo cavalo D4 agora desandou aqui ficou bem melhor só que tá jogando no tempo é isso talvez tá jogando no tempo a Suzana não tá conseguindo jogar o Bullet isso é uma pena quando as peças se decidem todas no tempo jogando muito bem a Suzana mesmo mas não consigo caraca torre D2 isso é mais fino pra achar com 0.4 é muito fino esse lance torre D3 premulvo dama F3 vamos gente dama F3 dama D2 vamos mate aqui embaixo H4 empurra isso perdeu no tempo não tá conseguindo jogar no tempo mesmo é, tá jogando muito bem a Suzana mesmo mas não tá conseguindo lidar ali com o apuro final um segundo de incremento não tá sendo suficiente o match muito, muito equilibrado de novo 6x4 no momento pra Juliana mesma variante que elas já jogaram a variante que a Suzana conseguiu ficar na zona de conforto B3 vai tomar que ela fez outras vezes vai jogar cavalo F6 ou cavalo E7 desenvolvendo mais ou menos assim o match estará no YouTube sim estará no YouTube com certeza gente bispo G6 bispo G6 eu jogo xadrez desde os 6 anos de idade eu jogo xadrez há 26 anos mais ou menos cavalo B4 ameaçou hein cavalo B4 ganha na hora se deixar defendeu agora a Juliana tá jogando mais rápido pode ser que ela pegou uma confiança ela tá ganhando o match pela primeira vez por 2 pontos ela virou o match pela primeira vez no Bullet e agora tá ganhando por 2 pontos pela primeira vez o que é um alívio grande pra ela tem 7 minutos ainda 7 minutos de match ainda posição preta acho que tá ok agora tá vindo G4 não D4 C4 fechando né provavelmente cavalo B4 é chato né bispo B4 D3 posição confusa D3 agora passo passo o pinpole aqui cavalo H4 é uma lança legal também pra trocar os bispos esse não gostei cavalo tava bem em B4 cavalo tava bem firme em B4 incomodando cavalo E7 agora gostei desalojando ali o bispo cavalo B4 volta agora vamos lá criar problemas pro adversário não jogou cavalo B4 agora controlou cavalo B4 bispo F5 ok cavalo G6 ela vai mandar ela deu uma reorganizada no bispo primeiro mas era bom cavalo G6 direto A5 pra cavalo B4 tô gostando mas agora o pinho D4 tá solto então tá estranho aqui tá estranho o Bruno tá começando a garantir uma vantagem aqui cavalo E4 tá vindo e depois cavalo D6 talvez cavalo F5 de repente agora seja bom tem uma travada não trava não trava a gente tá torcendo pra quem tá perdendo sempre cavalo E4 cavalo C5 agora tá chegando cavalo D6 tá chegando também agora vai jogar cavalo D6 sem dúvida alguma torre F8 dama D3 ameaçando Eusébio Matoso ali em H7 não jogou quer atacar o pião de repente bispo G3 vai vir F4 F5 agora F4 talvez H4 talvez quem dá mais H4 F4 não sei bispo F5 agora né garante um bloqueio esse lance foi bom neutralizando o bispo aqui de B1 tema da neutralização tema bem importante também estará no meu livro sem dúvida alguma vai trocar e cavalo D6 agora né dá uma respirada ali a Juliana bispo D3 trocou trocou torre 8 talvez cavalo B4 dama D4 tomou sem medo de ser feliz dama uai dama D8 bom mas tá interessante aqui dama D8 né joga com os cavalos rei se esconde em H7 ali né rei se esconde ali não deixa ninguém passar cavalo C2 duplo cavalo C2 2 cavalo C2 duplo viu a Juliana me ouviu ela não tá me ouvindo tá gente brincadeira cavalo E3 agora né minha dama bom dama B1 cheque cavalo E6 talvez cavalo G6 meu medo é ela perder por tempo de novo e é um negócio que eu queria que a gente visse repetidamente né mas ela tá cavalo C8 pra tocar o peão de B6 A4 talvez tomou dama algum lugar não sei dama C4 cavalo B6 dama B4 agora dama A6 pode ser também quer tomar o peão em A4 dama por A4 um final bem melhor não sei nem se é ganho mais na verdade cavalo H7 F8 não jogou Rh7 jogou pra lá cavalo F5 cavalo D6 pode entrar pelo centro aqui o branco né cavalo D6 torre F3 cavalo D6 agora torre F3 tá vindo de repente o branco tem ataque torre F3 podia ser não jogou cavalo E4 dama D5 atacou a dama cavalo F6 dama C6 voltou agora pode ativar a torre pra cá ou pra cá tá voltando tá repetindo quer empatar quer empatar os outros querem empatar não dama B7 quer mudar loucura seguir jogando essa posição podia ter empatado ali a Suzana tomou tomou bloqueio nas casas brancas tudo controladinho dama G4 meu Deus vou morrer do coração aqui não aguento mais essa tensão rei vai vindo pra E6 ref5 H4 H4 agora o rei tem que manobrar aqui precisa do rei não tem jeito tem que botar o rei pro jogo achou esse plano hein que beleza rei E7 vamos pra cima rei E6 e ref5 rei E6 e ref5 podia jogar uma H3 aqui ref5 rei E4 tá chegando vai dar mate com o rei agora voltou mudou de ideia rei F5 quer empatar dama H5 rei G4 meu Deus achei que vai parar esse rei não sei se tá certo isso torre H4 dama E2 agora bispo atacado rei E4 nós vamos jogar sem lança assim olha o rei olha o rei chegando ah voltou pra lá se bem que não era bom na verdade dama E2 3 segundos muita tensão meu Deus do céu ela não caiu o tempo dela de jeito nenhum torre H4 rei D5 dama D3 vai subir com o rei ou não vai? não dama F1 vai que não vai ninguém quer empatar pelo jeito não sei quem quer ganhar mais aqui tô entendendo mais nada dama E2 3 segundos ainda a Suzana conservando não tem um relógio uma situação bem perigosa ali com 2 3 segundos sempre dama chegar essa posição já foi repetida umas 10 vezes pelo menos quer empatar a Juliana a Suzana a Kel não quer empatar empatou caraca acho que eu nunca nunca narrei um apuro com tantos lanços assim Jesus 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 alguém clipe esse negócio que eu quero compartilhar no chess.com mesmo nem que seja em português loucura 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 C5 aqui 2 minutos e 20 ainda dá tempo mas bem difícil agora que a Suzana vira o placar ela precisa ganhar rápido essa partida precisa ganhar em menos de 2 minutos estão jogando um gamito de dama recusado aqui bem sólido bispo D3 eu jogaria G4 aqui pra atacar se fosse de brancas G4 mas C2 tenta ganhar rápido aqui porque essa posição super fechada e cada lance que passa mais perto de acabar o tempo tudo indica que tudo indica que a Suzana não vai conseguir jogar mais uma partida mesmo se ela ganhar essa ela precisa primeiro ganhar essa pra depois ir pra outra pra depois levar pro tiebreaker né torre C6 agora tá caindo seria legal torre C6 né deixa eu tomar esse pião aqui esse pião era bem apetitoso cadê minha aguinha aqui minha aguinha pegando fogo aqui deixa eu tomar minha água quente bispo G3 na posição bem firme pra Juliana conseguiu aqui encaixar uma posição boa acredito C5 se livrou da fraqueza esse pião se caísse era muito grave realmente pras pretas agora faltou 1 minuto e 10 com a crescima é muito difícil que essa partida não seja a última a não ser que tenha um erro muito grave rápido dama G4 com ideias de mate aqui mas ela vai defender com bispo F8 que é um lance hiper mega sólido jogou bispo A3 mais animada bispo E5 agora pode jogar né começando o mate aqui em G7 bispo E5 é um lance legal trocou primeiro e bispo E5 vai jogar H4 ela jogou várias vezes esse tipo de ataque né Susana 39 segundos 38 37 ainda temos tempo travou aqui o que ela tá pensando meu Deus faz lance ah tá eu tinha travado alguma coisa no computador dela H5 vai jogar bispo E5 vai tentar dar mate bispo G7 é pra vocês é evitou isso né em tempo se não tinha um bispo G7 H6 mas não vai ganhar né 17 segundos 16 15 agora não tem como mais ela ganhar a não ser que a Juliana abandone o que não vai acontecer a não ser que ela leve mate 8 7 5 4 3 2 1 com isso garantimos então a nossa final do primeiro Speed Chass feminino vou avisar se acabou o tempo antes de mais nada muito bem um match muito 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 difícil a Juliana passa com o placar de 6x6 a 4x5 por enquanto essa última partida não vai mudar nada mas elas estão jogando vai contar pro placar com certeza ela pode abrir uma diferença de 3 pontos ou ficar com um ponto na frente apenas mas nessa bateção de peça ela tem saído melhor que a Suzana e H2 dama F5 vai empatar talvez dama H5 rei G1 acho que o empate tá bom ela deve estar sabendo que o tempo vai acabar na verdade né E4 F3 uau esse lance tenso perdeu o peão bispo D4 não dá certo né olha a cravada bispo D4 olha a cravada evitou a cravada em E5 vamos lá vamos ter mais rodeio aqui dama E4 vai cair no tempo perdeu no tempo é vitória de honra aqui na última partida da Suzana vamos ver se elas vão ver a mensagem meu Deus que match tenso eu vou liberar aqui o som então com elas muito bem achei que ia ter mais tensão nesse acho que eu tô meio sem voz aqui quase vou tentar ligar no Skype pra elas pra poder ter o áudio senão vai ficar uma bagunça aqui o áudio vamos tentar ver a Suzana coloca o fone aí pra gente provável que resolveria a questão do som né vai ser rapidinho um papo com elas vamos ver musiquinha do Skype Juliana tá me ouvindo? Oi tô ouvindo tá tensa? não nossa hoje eu não tava vendo nada pendurei acho que vai todas as partidas acho que eu pendurei o Crico Oi Suzana tá me ouvindo? será que você consegue colocar o fone? nossa eu não tava pensando pendurei acho que vai todas as partidas tá rolando um eco do que a Juliana falou é o Crico será que você consegue um fone? tá com fone? eu não tava pensando tá dando um retorno de algum dos microfones e agora? agora acho que passou ah, deu certo boa deu certo valeu muito bem eu sabe o que aconteceu? diga aconteceu que eu ficava te ouvindo só que aí eu apaguei só que eu não ouvi o barulhinho das peças entendeu? ah, tá nossa, você tava no mudo o microfone como é que você tava me ouvindo? ah, não eu tava te ouvindo aí, sabe o que aconteceu? eu tive que pôr o fone só que eu não ouvia o barulhinho das peças eu não ouvia quando ela jogava ah, entendi ah, você deve ter deixado aberto a transmissão fácil é que eu acusse eu acho que você deixou aberto a transmissão então porque a minha ligação tava no mudo com você aqui eu acabei de checar agora tava no mudo o microfone acho que você deixou aberto a transmissão talvez? é, mas aí eu deixei no mudo aí eu pus o microfone e não te ouvia mais entendi só que eu tô acostumada a jogar com o barulhinho das peças entendeu? aí eu ficava meia perdida é, você perdeu a bateção de peça no tempo você perdeu umas duas no tempo ajuda a jogar mais rápido mas tudo bem foi divertido quando for assim no intervalo manda uma mensagem que a gente ajeita porque provavelmente a gente vai estar aberto aí mas esse penúltimo que vocês jogaram eu fiquei sem voz aqui quase eu fiquei sem voz comentando não sei nem quem queria ganhar depois de uma hora ali que era a dama contra a torre bispo né aí a Suzana entrou com o rei em F5 entrou em E4 achei que ia até em F1 aí voltou para o E6 aí não sei quem queria ganhar mais uma hora não queria recusar empate é, mas era muito arriscado era muito arriscado eu falei ah, qualquer coisa tá bom muito bom mas é Suzana largou muito bem largou muito bem no Blitz jogou acho que a Suzana manteve o estilo que nem no outro Messi joga muito rápido sempre na abertura né a Juliana ficou com problemas no tempo em várias partidas é e pendurei pensava pensava e pendurava caiu caiu algumas peças aí nessas partidas né não teve uma partida que eu acho que eu podia ganhar uma peça tinha um cavalo por 7 ah é cavalo E7 puzzle rush cadê o puzzle rush Juliana na hora que eu tomei a dama eu vi cavalo E7 cavalo G6 ganhou depois no final de bispo pelo menos justiça né foi assim é sim sim você tá tá fazendo puzzle rush não sei se eu perguntei isso pra vocês já vocês tão fazendo eu tô tô viciada ah a gente falou acho já a Suzana faz também não eu vou fazer agora eu vou começar a fazer porque a coisa tá feia sim que aí tava caindo ali de uma loucura que tinha sim eu preciso parar de fazer que eu tô fazendo demais ah você precisa parar de fazer a Suzana precisa começar a fazer é isso então elas tem que não esse negócio vicia sério e você tava ouvindo música Juliana não tava é pode o que que tem essa playlist pode falar pra gente não ah eu escuto rock no geral assim rock antigo rock novo rock de tudo que é tipo de rock tudo clássico alternativo tudo aí ó o pessoal vai curtir aí o pessoal curte tem spotify lá quem quiser seguir aí ó depois manda aí depois manda a playlist então de repente na final você coloca a playlist aí da seu seu spotify o pessoal vai começar a seguir beleza a Julia tá no chat ela é a Julia Alboredo que vai jogar a final contra a Juliana é falou pra Suzana não começar a fazer puzzle road que ela não vai parar mais é não comece e a última pergunta vocês tão derretendo que nem eu ou não eu tô com o ventilador ligado aqui do meu lado que senão eu vou derreter é eu também tô com o ventilador só não tá não tá resolvendo tudo tá ajudando um pouco eu tô com o leque aqui com uma folha de sulfite que serve de leque tá com o leque moderno é foi bem ah e aqui teve aquele final do bispo do canto frio também né teve é que você defendeu super bem a Juliana né que tava com o torre de sulfite ainda e trocou depois já não sei se ganhava mais aí quando ficou dois dois contra zero já empatava forçado né aham mas antes não sei se ganhava com mais pior em sua vida uma forma que eu perdi pelo tempo e eu tava com um ataque lá na frente lá no reino mas aí é que eu jogo eu tenho uma coisa o Krikor eu jogo sem olhar o tempo esse é o lance eu nunca olho o tempo eu acho que é ruim olhar o tempo eu só olho o tempo no comecinho depois eu vou ah por isso você joga tão rápido no começo né que você não tem problema de tempo né só que às vezes acaba né às vezes chega no finalzinho é às vezes eu fico muito ruim na posição isso pode acontecer também não adianta jogar rápido ah a Juliana escapou daquela partida ainda né nossa aquela eu acho que a Suzana ficou melhor acho que em quase todas as partidas é a Juliana a Suzana tava conseguindo boas possuções muito boas mesmo acho que desde no Blitz principalmente né aí depois sim no 3 diminuiu a Juliana conseguiu pontuar um pouco mais e aí a gente foi 6.5 e meio né foi um ponto de diferença que nem a outra semifinal mostrando que as duas semifinais foram super equilibradas e muito bem então a gente tem uma final pela frente então parabéns parabéns pras duas jogaram match muito muito legal o máximo que teve de diferença foram 2 pontos então dá pra ver que foi muito equilibrado Suzana ficou na frente boa parte do match parabéns pra Suzana jogou super bem teve na frente boa parte do tempo e parabéns pra Juliana que classificou pra final vai jogar com a Julia Alboredo a gente vai marcar essa data bem rapidinho logo logo a gente vai conversar e marcar essa data o pessoal tá ansioso pra ver essa final acho que é isso o próximo torneio de vocês já perguntei né o próximo torneio ano que vem vocês vão jogar em Brasília né você falou a Juliana vai jogar em Brasília né a Suzana também vai eu vou jogar em Brasília eu quero jogar em Floripa em Floripa eu ainda não decidi mas eu tô querendo ah beleza e a final do Brasileiro a Juliana tá classificada claro mas não tem nenhuma notícia eu acho que não saiu nada sobre a final e a Suzana Suzana jogou assim no final? não eu não joguei eu tava jogando lá na Argentina mas eu eu fiquei sabendo que em Floripa a melhor colocada feminina vai ganhar uma vaga pra final ah tá eu vi isso que eles lançaram hoje é legal isso é bem bacana muito bem então nos veremos todos em Brasília vou lá jogar também começo do janeiro estamos lá jogando de novo então é isso a gente vai ter montado contato com a Juliana pra marcar o próximo match muito obrigado pela participação e vocês nesse match a gente teve bastante doação valeu damas do xadrez obrigada galera acabou de ter uma ótima doação valeu damas do xadrez o Samuel valeu Samuel muito obrigado e é isso nos vemos então na final obrigado pela participação até uma próxima e boa noite meninas vou desligar aqui com elas vou continuar aqui na transmissão com vocês boa noite tchau Suzana boa noite tchau boa noite tchau vou desligar aqui as três ligações peraí tem muita ligação aqui tchau